Bom dia, bom dia, bom dia! Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistem em mais um episódio do Mundo em Pandemia. Nessa semana tivemos dois. Quem não assistiu na terça-feira, teve um episódio sobre filosofia em tempos de pandemia, com professor Tércio Ferraz Júnior e com o professor João Maurício Adeodato, além dos professores daqui da UFBA, professor Bernardo Montalvão e Eron Gordilho. Hoje a gente vai iniciar mais um debate dessa grande série, que já é um sucesso. Temos mais de duas mil visualizações durante esse período, não temos nem dois meses de canal. Então, aqui eu deixo meu muito obrigado, aqui eu deixo meu agradecimento a todos aqueles que estão acompanhando. E, para tanto, eu vou me chamar meu parceiro de todas as quintas-feiras, de todos os episódios, o professor doutor Eron Gordilho. Bom dia, professor doutor Eron Gordilho! Como é que você está? Bom dia, professor! Tudo bem! É uma honra receber esses professores. Professor Lusiana Queiroz, Lucas Gonçalves, Fernanda Ravazano e o nosso mestrado Larguilho Trajano. Professor Eron, você vê como é, né? Nós começamos esse projeto para movimentar a Universidade Federal, na Universidade Católica de Salvador, para fazer com que temas pouco discutidos na faculdade, na universidade, fossem discutidos de forma ampla com nossos alunos. E a gente está vendo que cada vez novos temas surgem, novas propostas aparecem e, principalmente, uma coisa a gente ainda não conseguiu resolver. A pandemia só cresce. O Brasil já está batendo quase 100 mil mortos nesse período, quatro meses de pandemia. As pessoas, às vezes, a ideia do canal é informar. Então, às vezes, talvez, eu queria perguntar a você, a gente está cumprindo com esse papel de informar as pessoas sobre o que está acontecendo, sobre os principais temas nesse período? Como eu venho dizendo nas diversas lives que a gente tem realizado agora, esse é o maior evento que a nossa geração passou. É o evento mais tarde, 100 mil mortos. É uma tragédia inominável e, infelizmente, parece que as previsões são as piores possíveis. nós erramos, a nossa sociedade está doente, e essa pandemia é reflexo dessa doença que se abateu sobre a nossa sociedade. Nós enfrentamos problemas políticos graves, nós enfrentamos que a classe política não consegue resolver ou não quer resolver. E nós estamos assistindo, realmente, a nossa democracia ser colocada em risco. E essa pandemia veio para mostrar isso. Ou seja, o Estado brasileiro foi incapaz, está se mostrando incapaz de dar uma resposta, foi incapaz de se unir, foi incapaz de se unir para enfrentar uma tragédia desse tempo. Porque quando uma sociedade sofre, passa por uma tragédia dessa forma, os grupos esquecem as diferenças ideológicas e todos se unem em um acordo comum para combater. O Brasil, infelizmente acompanhado de outras democracias, preferiram ficar se degladiando politicamente. E nós assistimos a essa tragédia, essa tragédia que se abateu sobre as famílias que estão perdendo seus entes queridos, as pessoas que estão morrendo, milhares de pessoas que estão morrendo. E eu pergunto, quem vai pagar essa conta? Professor Heron, mas, além disso tudo, há ainda uma pandemia dentro dessa pandemia, que é o episódio de hoje. Cada vez mais, a gente não sabe em que, no que e em quem acreditar. São tantas informações que a gente recebe, positivas, negativas, tantas informações que a gente recebe que denominaram como infodemia um período em que as informações verídicas estão se multiplicando como nunca. Fala um pouquinho para a gente sobre isso também. Eu assisti logo no início, quando começou essa pandemia, apareceu na televisão um rapaz dizendo que estava desabastecendo, ou seja, e depois se provou, ainda bem que nós temos ainda imprensa livre, né? Se provou que, na verdade, ele estava, ele foi num, no nosso tipo, se asa lá no mercado de distribuição de alimentos em Minas Gerais. E essa distribuição de alimentos, ele foi num horário justamente que estava vazio, tentando mostrar o desabastecimento. Não tinha nada disso, porque o setor de alimentos continuou trabalhando e produzindo, e nós não passamos pela aquela crise. Isso levou a que milhares de pessoas começassem a comprar papel higiênico, né? E porque as pessoas achavam que iria faltar comida, tudo isso para pressionar, né? Que as pessoas não respeitassem. Ontem, eu saio toda manhã aqui para passear aqui na Orla de Salvador, com minha filha ou com meu filho, às vezes, e ontem eu levei a uma câmara. É contra a vontade, minha filha. entendeu? Filmando. As pessoas, muita gente simplesmente não usa a máscara. Tem uma legislação federal, uma legislação municipal e, pior, essa falta de coesão social está tão grande, professor Tagore, que a polícia, tanto militar quanto a guarda municipal, estão fazendo vista grossa, porque elas têm medo de abordar uma pessoa dessa, né? E essa pessoa alegar direitos individuais, simplesmente as pessoas não usam máscara. Eu tenho aqui filmado, as pessoas não usam máscara. Quer dizer, milhares de pessoas não usando, mas tem uma, dois, três, que eles simplesmente saem andando, conversando, ou seja, transmitindo, ajudando a transmitir o vírus, porque esse vírus, professor Tagore, ele, os médicos, claro, dizer, ele é matemática. Se eu tiver em contato com você, eu tiver contaminado, você vai se contaminar, é igual a gripe. Se eu não uso máscara e falar, o simbato de falar com você, eu vou estar transmitindo. Então, isso é uma coisa muito simples. Quando você tem uma pessoa que está doente, e você não sabe quem está doente, porque essa gripe, várias pessoas são assintomáticas, né? Até hoje, eu não sei se eu tive, porque eu não tive para fazer o teste, né? Não tem teste disponível para a população. Então, se eu tenho contato com você, eu vou transmitir para você, eu vou transmitir para minha filha, vou transmitir para minha esposa, e as pessoas estão morrendo, e você pega na rua, ou seja, uma desinformação total, ou seja, as pessoas descobriram agora que a internet é uma forma de você transmitir, né? E se você transmite em cadeias grandes, você acaba produzindo essa ideia de uma pós-verdade. Então, tudo agora virou relato, e as pessoas não têm que comprovar nada. Então, professor, ou seja, teremos um grande debate hoje pela manhã, um debate com grandes nomes, que eu vou começar a convidar para ficar aqui com a gente. E, em nome da Universidade Federal da Bahia, em nome da Universidade Católica do Salvador, eu agradeço a participação de todos e convido vocês a ficarem com a gente essa manhã. Se inscrevam no canal também para receber notificações dos próximos programas. Eu convido desde já o professor Luiz Viana, professor da Universidade Católica do Salvador durante muito tempo, ex-presidente da OAB da Bahia, hoje atual vice-presidente do Conselho Federal do OAB. Bom dia, professor Luiz Viana, tudo bem? Bom dia, Tagore. Bom dia, Heron. Alegria estar aqui com vocês. Que bom. Eu vou convidar um por um, daqui a pouco a gente escuta vocês. Eu vou convidar o professor Lucas Gonçalves. Professor Lucas Gonçalves é professor doutor, professor da Universidade Federal de Sergipe, é professor de Direito Constitucional, vem trabalhando com essa temática há muito tempo, nosso representante no Comped. Bom dia, professor Lucas Gonçalves, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A satisfação poder estar aqui nessa manhã de hoje com vocês, né? Para discutir um tema que tem grande repercussão na sociedade, né? As fake news, inclusive no meio da pandemia, as fake news, elas têm contribuído de uma forma negativa, né? Uma forma que complica a vida da sociedade. Então a gente vai buscar, tentar argumentar e discutir o que a gente pode fazer para ou diminuir as fake news, ou regulamentar. Vamos ver. Satisfação. Eu vou, eu agradeço o professor Lucas, eu vou te convidar a professora Fernanda Ravazano, professora Fernanda Ravazano é professora doutora pela Federal da Bahia, nossa professora da Universidade Católica do Salvador, vem desenvolvendo um belo trabalho com seu grupo de pesquisa e com seus orientandos e vai trabalhar um pouquinho sobre os efeitos penais dessa infodemia. Bom dia, professora Fernanda, tudo bem? Bom dia, Tagore, tudo bom? Bom dia a todos e a todas, né? Cumprimentar aqui meu amigo e irmão Tagore, né? A gente foi contemporânea na graduação, né? E no mestrado da Universidade Federal da Bahia. Meu eterno presidente, Luiziana, né? Uma honra enorme estar dividindo aqui essa mesa virtual, né? Com o professor. Professor Lucas Gonçalves também, uma honra, uma satisfação imensa estar dividindo aqui essa mesa. Professor Eron, né? Meu professor também na graduação, na UFBA, né? E Lahiri, que é meu aluno, né? Já, já, Tagore vai chamar Lahiri, já antecipei aqui o nome, né? Mas já estava na propaganda, você já sabe. Então eu queria aqui externar meus agradecimentos, Tagore, pelo convite, né? E a satisfação que eu tenho e como o professor Lucas falou, né? Da importância dessa temática, a importância desse debate, né? E vou falar das repercussões penais e um pouquinho também de compliance, né? Porque a gente vai falar de transparência também das informações, né? Do PL, das fake news. Então, eu queria só agradecer aqui de novo e dizer minha satisfação de estar fazendo parte desse evento. Eu agradeço, professora Fernanda. Eu já coloquei o professor Lahiri aqui também. O professor Lahiri Trajano é mestrando da Universidade Católica de Salvador. Perito policial. Vem trabalhando com a temática da fake news no seu mestrado, sobre a orientação do professor Jadson, lá na Católica. Bom dia, professor Lahiri, tudo bem? Bom dia, professor Tagore. Também quero agradecer aqui a presença. Principalmente estar participando dessa live de hoje, na presença de cinco professores que eu admiro muito, dos quais três foram meus professores no mestrado. Então, uma satisfação muito grande estar participando dessa live com vocês. Ou seja, vamos ter um grande momento agora pela manhã. Professor Heron, eu sei, hoje vai ser rápido, viu? Não se preocupe. Eu vou pedir, começando na ordem já da apresentação, para que vocês falem um pouquinho de cada um de vocês. Então, professor Luiz Viana, eu vou dar três minutos para cada um de vocês. Professor Luiz Viana, eu queria conhecer quem é o Luiz Viana e saber no que ele vem trabalhando, qual é a relação dele com essa temática. Por favor, professor. Bom, eu sou advogado há 35 anos, trabalho muito na área constitucional e na área eleitoral. Sou professor licenciado da Católica e atualmente sou vice-presidente nacional da OAB e vice-presidente da ABCD, Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, dividida por Marcelo Figueiredo. E como esse ano é um ano de eleições, eleições municipais, e eu penso que entre os diversos temas jurídicos que nós vamos discutir nessas eleições, a possibilidade ou não de combater as fake news nas eleições é um tema extremamente importante, eu tenho feito algumas pesquisas relativas aos aspectos das fake news ligados versus a liberdade de expressão, sobretudo liberdade de expressão política. Talvez vocês tenham visto o ministro do TSE, Tarcísio Vieira, acabou de lançar um livro, Liberdade de Expressão Política, com a jurisprudência do TSE, que eu acho que poderá ser muito útil para esse momento em que nós estamos vivendo. Então, o meu enfoque, o meu corte epistemológico hoje vai ser as fake news nas eleições e de que maneira isso está se apresentando nesse momento no nosso país. É basicamente isso. Fora disso, um grande admirador seu, de Heron, de Fernando, que eu conheço há muito tempo, e espero que hoje comece a ser admirador de Lucas e de Laí. Eu agradeço, eu agradeço o professor Luiz, o professor Luiz Viana, que vem fazendo um trabalho junto ao AB fantástico, a gente vem acompanhando em todas as áreas. Também eu acompanho as suas lives, professor Luiz Viana, no Instagram, e acho que a gente vai ter uma manhã bem proveitosa. Professor, eu vou aqui na ordem de apresentação. Professora Fernanda Ravazano, bom dia. Eu gostaria de conhecer um pouquinho quem é a Fernanda Ravazano e o seu trabalho. Você quer conhecer, né, Tagore? Bom, eu estou fazendo outro pós-doutorado agora em Criminal Compliance pelo ERG, e justamente por isso que eu vou também trazer um pouquinho a nossa discussão aqui hoje para a parte de Compliance também, a parte de transparência, pegando um pouco o gancho que o professor Luiz Viana vai falar da parte das eleições. As repercussões criminais, que é o foco principal aqui da minha fala, então hoje eu tenho pesquisado mais especificamente sobre Criminal Compliance, eu tenho um pós-doutorado já em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona, e fiz meu doutorado, meu mestrado na minha casa, na Universidade Federal da Bahia, e tenho uma alegria imensa também de estar aqui por conta de ser evento voltado também para a Católica e para a UFBA, minhas duas casas, duas aí no meu coração. Então, eu queria também registrar essa minha satisfação extra, além de estar dividindo a mesa com vocês também por ser algo voltado para a UFBA e para a Católica. Também estou pesquisando um pouco sobre a parte também de crimes eleitorais. Eu tenho tratado um pouco da parte de corrupção eleitoral, e até em que medida, está aí, o professor Luiz Viana vai falar dessa parte eleitoral, a gente vai ver se faz um debate, uma troca aí de ideias, se pode configurar ou não alguma vertente de uma corrupção eleitoral, a depender do que seja disseminado, a depender do ganho que se tenha justamente com essa divulgação das informações, do que se prometa com essa divulgação de informações, principalmente quando a gente fala da questão dos robôs, que a gente tem aí tanto no Facebook e no WhatsApp. Então, eu tenho pesquisado também sobre isso. E o meu grupo de pesquisa na Católica é sobre criminologia crítica. Então, também termina que permeia essa discussão. Acho que o ponto principal, agora e hoje, aqui na mesa como um todo, no geral, é mais ou menos o que o Luiz Viana já antecipou, a questão da limitação entre a liberdade de expressão, a liberdade de informação e, ao mesmo tempo, certos limites. Também vou falar rapidamente, se der tempo, eu vou falar tudo. O inquérito da Seic News, justamente essa questão da imposição de certos limites a essa liberdade de expressão. Quando você ultrapassa ali a fronteira da sua opinião do direito de informação para o ataque pessoal, literalmente para a prática mesmo de delitos, se utilizando aí dos meios de comunicação. Então, vai ser mais ou menos essa a tônica aqui do que eu vou falar. Então, daqui a pouco a gente escuta a professora Fernanda. Professor Lahiri, eu gostaria de saber quem é o professor Lahiri Trajano e sobre qual tema que ele vai trabalhar hoje. Bom dia. Pronto. Bom dia. Eu sou um mestrando que tenho a satisfação de estar presente aqui nessa live com vocês, o qual se dedicou a esse período do mestrado, ao estudo das fake news. Esse tema, ele veio para mim como uma resposta, na verdade, a um congresso que eu participei sobre linguagem e poder em Portugal. E aí, lá, eu apresentei um trabalho, um artigo, na verdade, uma apresentação sobre os efeitos das fake news nas eleições, no caso da de 2016. E aí, a partir desse evento, esse tema, ele começou a me instigar muito sobre como as fake news poderiam influenciar nas eleições brasileiras. e, de lá para cá, eu tenho me dedicado a estudar um pouco desse tema e, cada dia que eu leio mais sobre ele, mais eu me apaixono e mais eu vejo o quanto é importante a questão da linguagem e da linguagem verdadeira, do valor da verdade dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, assim, é um tema que eu posso dizer, assim, que eu estou apaixonado a cada dia, me apaixonando a cada dia. Eu agradeço, professor Lahiri, e eu vou agora convidar o nosso professor da Universidade Federal de Sergipe, professor Lucas. Quem é professor Lucas Gonçalves? O que é que ele vem trabalhando? Qual é a relação dele com o tema? Bom dia. Bem, eu sou professor... Bom dia, bom dia a todos. Satisfação poder estar aqui com vocês nessa manhã. Tagore, grande amigo. O Heron também foi meu supervisor de pós-doc aí na UFPA. E, além de ser um grande amigo os dois, Tagore, que no outro dia, desde a gente estava no Comped, ele saiu para ter filho, né? A gente estava exatamente falando um pouquinho sobre direitos e garantias fundamentais. Parabéns, meu irmão. Não tive a oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente, mas o bom da internet, o bom das redes sociais, que é o tema que eu estudo, é que ele aproxima as pessoas, né? Se, por um lado, ele aproxima as pessoas, ele também tem trazido alguns reflexos dos pensamentos das pessoas, que, às vezes, acabam se escondendo, pensando que estão escondidas através de um IP, né? Mas, mal sabem elas que é possível encontrar essas pessoas a partir das ferramentas hoje que nós temos com os algoritmos, etc., etc. Então, eu, além de professor da Universidade Federal de Sergipe, sou vice-presidente do Comped, que é o Conselho Nacional de Pesquisa em Direito. No meu modo de ver, é a maior instituição acadêmica que congrega os mestrandos, doutorandos, especializandos de todo o país. A pós-graduação brasileira, nós fazemos encontros de duas, três mil pessoas, né? O último encontro foi virtual, inclusive, contou com a participação de mais de duas pessoas, 12 mil pessoas. E eu trabalho esse tema da liberdade de expressão desde 2016, né? E também aprofundei esse tema da liberdade de expressão no pós-doutorado da UFPA e no pós-doutorado que eu fiz na Itália, também, quando surgia a Lei Geral de Proteção de Dados europeia, né? Então, eu estudo isso há algum tempo e sei que, diferente de outros países, o Brasil, nesse momento, tem pouca regulamentação sobre o tema. E acho que a liberdade de expressão, ela não é ampla e restrita, né? Infelizmente, nós precisamos de algumas limitações. Existe hoje uma legislação em curso no Congresso Nacional e a gente vai poder discutir um pouquinho a respeito dela e outros temas. Satisfação por estar aqui com vocês. Obrigado, professor Lucas. Professor Eron, o nosso parceiro, eu acho que a gente fez nossa apresentação no início, acho que a gente pode começar, ou você quer apresentar também o professor Eron Gordílio? Não? Podemos ir? Então, pronto. Eu agradeço a participação de todos. Fiquem com a gente. Hoje vai ser uma manhã incrível para discutir como as fake news são obstáculos à democracia. Eu vou começar, então, com o professor Luiz Viana. Professor Luiz Viana, eu vou te deixar sozinho na tela. Você tem até 15 minutos para expor o seu tema. Quando começar, liga o microfone que ele está desligado, tá bom? A gente vai ficar aqui atrás assistindo. Muito obrigado. Bom, ótimo. Vou só botar aqui o controle do tempo e a gente já começa. Pronto, maravilha. Então, vamos nós. Agora, Eron, Fernanda, Lucas, Laíri, todos que estão nos ouvindo, eu espero fazer uma exposição em que eu comece tentando estabelecer limites para o conceito de fake news, depois fazer uma comparação e uma reflexão rápida sobre fake news e liberdade de expressão, sobretudo à luz do Pacto de São José da Costa Rica, e depois tratar dos impactos das fake news nas eleições, do ponto de vista do direito eleitoral, como propaganda ilícita e como abuso do poder nos meios de comunicação. Basicamente, é essa a exposição. Eu vou começar com algumas provocações. No dia 10 de setembro de 2016, quatro anos atrás, 10 de setembro de 2016, o jornal, que hoje já é também eletrônico, The Economist, inglês, jornal inglês, muito importante, traz uma matéria de capa com a seguinte notícia. E a capa é muito bonita, é um perfil de uma pessoa em negro, com os olhos verdes e uma língua de cobra vermelha. É muito bonita a capa. Pós-verdade e política, a arte da mentira. Os políticos sempre mentiram. É importante se eles deixarem a verdade completamente de lado, essa é a ideia. Isso é setembro de 2016. Pois, logo depois dessa capa, o dicionário Oxford, nesse mesmo ano de 2016, escolheu a palavra pós-truth, pós-verdade, como sendo a palavra do ano. Só para não perder essa referência aos dicionários, em 2018, o Dictionary.com escolheu Misinformation, desinformação. E por que eu estou começando com isso? Primeiro, para situar que as fake news são um fenômeno diferente da mentira. Não é a mesma coisa, tem a ver, resvala na mentira, mas não é a mesma coisa. Por outro lado, as fake news estão dentro de um momento em que, não apenas o Brasil, mas, enfim, toda a humanidade, sobretudo, os países democratas, democráticos, porque, onde não tem democracia, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade nas redes sociais, não cabe fake news, porque há um controle absoluto da liberdade de expressão, mas, enfim, no mundo ocidental, pelo menos, é no momento em que você junta um crescimento gigantesco das tecnologias de informação, especificamente das redes sociais, com essa ideia de pós-verdade, que é uma ideia relativamente nova também. a ideia de que a pós-verdade identifica um mundo cultural, uma mentalidade, uma cultura em que tem mais importância a repercussão midiática das informações do que, propriamente dita, uma conexão com a verdade ou com o seu conteúdo factual ligado à verdade. Então, é nesse momento, nesse mundo que a gente se encontra, nas franjas, nas bordas de uma quarta revolução industrial, o que os pensadores da contemporaneidade estão falando é que nós estamos na borda, já estamos iniciando uma outra revolução. Eu diria que no Brasil isso é da mesma forma, mas o Brasil tem peculiaridades, o Brasil é um país com uma desigualdade social marcante, é algo que marca a nossa sociabilidade, portanto, nós temos tempos sociais distintos, pessoas e grupos sociais que já estão à frente do nosso tempo em termos tecnológicos e grupos sociais e pessoas que estão aquém. Só para dar um exemplo, eu como o ano passado morei em Brasília, o ano inteiro, esse ano, voltei para Salvador em junho por causa da pandemia, eu moro em Brasília na SQS 216, todos os dias passa um sujeito com uma carroça puxada por um burro para coletar lixo. Então, em pleno 2020, nós ainda temos tempos sociais distintos, o mais importante é a gente tentar ver quais são os tempos predominantes, quais são as relações sociais predominantes. Eu diria que o marco da nossa sociabilidade, fruto da história do Brasil, isso é fundamental, a gente entender em que momento e em que tempo a gente está, em que espaço nós estamos. Então, no Brasil, que é marcado por uma herança decorrente da escravidão negra, que nós fomos o último país do mundo a acabar com a escravidão, é uma coisa lamentável e marcante da nossa história, porque a escravidão parte do pressuposto de uma hierarquia de superiores e inferiores. É preciso construir uma mentalidade social que aceite a forma perversa de tratar outras pessoas humanas e para isso se constrói uma mentalidade da inferioridade. E essa hierarquização social é marcante na nossa sociedade até hoje. Basta ver a pandemia, a pandemia, o vírus, o Covid, ele está na cultura, mas a pandemia está, o vírus está na natureza, mas a pandemia está na cultura, como é que nós lidamos com a pandemia. Heron começou muito bem fazendo uma explanação de que é lamentável como os governos estão lidando com a pandemia, sobretudo o governo federal. Mais de 100 mil mortos no Brasil demonstra que o presidente da república estava absolutamente equivocado ao chamar de cripezinha e de dar o tratamento que veio dando e vem dando ao Ministério da Saúde em plena pandemia e ao tratamento da saúde. É inacreditável que nós possamos admitir uma gestão tão desastrosa em relação a isso. Mas veja, a forma como nós lidamos com a pandemia demonstra essa hierarquização em que tem pessoas e poucas pessoas comparadas com toda a população brasileira que podem lidar bem com essa doença, seja ficando em casa, que é o meu caso, no qual eu me incluo, eu sou um trabalhador intelectual, sou um advogado, eu estou em casa me preservando, as pessoas que podem ficar em casa e ainda assim ter dinheiro para sobreviver são um percentual insignificante diante da nossa população. Quando eu vejo as filas de milhões de brasileiros que precisam mesmo de 600 reais para sobreviver, a gente vê como é desigual a divisão do trabalho e da riqueza no nosso país. Então, é muito importante que a gente perceba que as fake news estão neste momento, neste momento de grande tecnologia e neste momento no nosso país em que a sociabilidade se dá desta forma que se dá no nosso país com uma desigualdade gigantesca e nesta desigualdade uma desigualdade educacional gigantesca que permite a manipulação das informações e das pessoas. Então, fake news está ligado à pós-verdade e às tecnologias. Eu vou tomar emprestado do ministro Toffoli o conceito de fake news. Quando o Supremo Tribunal Federal julgando a DPF 572 tratou do tema, o ministro Toffoli disse o seguinte É nesse contexto que se inserem as fake news ou notícias fraudulentas, expressão que considero mais adequada por melhor exprimir a ideia de utilização de um artifício ou ardil para se igualgar vantagens específicas e indevidas. Trata-se de notícias integral ou parcialmente inverídicas aptas a ludibriar o receptor influenciando seu comportamento e sua visão de mundo. Ou seja, as fake news do ponto de vista jurídico tem sido paulatinamente delimitado o conceito pelo menos no judiciário brasileiro como notícias fraudulentas não apenas notícias falsas. Portanto, tem a ver com a falsidade e a mentira mas não é um sinônimo. Notícia fraudulenta porque envolve a perspectiva de se utilizar de algo indevido um ardil um instrumento para alcançar vantagens indevidas manipulando interferindo na atuação de pessoas. Do ponto de vista eleitoral as fake news tem uma finalidade eleitoral denegrir a imagem divulgar fatos inverídicos e portanto uma notícia fraudulenta com uma finalidade eleitoral para alcançar um objetivo indevido. Então eu diria que é muito importante que a gente possa tentar delimitar o conceito de fake news do ponto de vista jurídico em relação às notícias fraudulentas. E eu diria mais o próprio judiciário e o Tribunal Superior Eleitoral tem avançado em relação ao conceito de fake news para desinformação. vejam que em 2018 misinformation ganhou o título de palavra do ano do dictionary.com ou seja desinformação a tal ponto que na resolução do TSE do final do ano passado para a eleição deste ano que é a resolução 23610 de 2019 o conceito de desinformação já está presente. Quando trata da propaganda da parte geral introdutória abre um capítulo na seção 2 do capítulo 1 da desinformação na propaganda eleitoral artigo 9 a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo inclusive veiculado por terceiros pressupõe que o candidato partido ou coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação sujeitando os responsáveis ao disposto do artigo 58. Então vejam o Tribunal Superior Eleitoral regulamentando a lei das eleições no capítulo da propaganda já incorpora o conceito de desinformação não incorpora o conceito de fake news mas é isso para dizer que responderão candidatos partidos ou coligações pela razoável segurança da fidedignidade da informação vejam que não utilizou a palavra nem verdade nem mentira e aí voltando ao início quando The Economist diz que os políticos sempre mentiram a mentira sempre fez parte da humanidade a questão é o que isso significa hoje em relação ao fake news ou seja a utilização dos instrumentos disponíveis de massificação da comunicação através da tecnologia das redes sociais para fraudar informações com o objetivo de atingir alguém atingir a imagem atingir a privacidade e para terminar esta minha exposição deixar como questão as fake news no direito eleitoral podem ser tratadas apenas como propaganda eleitoral ilícita com as consequências próprias do direito eleitoral retirada da propaganda multa mas também podem configurar abuso do poder econômico e eu espero que nesta eleição o Tribunal Superior Eleitoral mande um recado muito claro de que ele sozinho não será capaz de controlar até porque ninguém controla as fake news porque não controla as deep fakes não controla a internet e é bom que não haja controle estatal absoluto sobre a liberdade de expressão na internet mas por outro lado eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral emita um recado bem claro de que ultrapassado certos limites as fake news configuram o abuso do poder de comunicação e portanto podem gerar cassação do registro cassação do diploma cassação do mandato no momento em que a justiça eleitoral disser isso com todas as letras eu acho que terá ao seu lado aqueles que vão terá ao seu lado aqueles que vão buscar não cair na tentação das fake news e para terminar finalmente o ministro Luiz Roberto Barroso que agora é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem se manifestado sobre as fake news no sentido de que não é possível esperar que o controle das fake news se dê apenas pelo judiciário nem muito menos através da censura não vai dar tempo para eu falar sobre o pacto de São José da Costa Rica mas dizer que no pacto de São José da Costa Rica no artigo 13 que trata da liberdade de expressão ele admite limites à liberdade de expressão e portanto a liberdade de expressão não é um direito absoluto entre outros a possibilidade de responsabilidade sempre posterior ex post facto portanto expressamente seja o pacto de São José da Costa Rica seja a nossa constituição a vedação proibição de censura prévia à liberdade de expressão o que não quer dizer que não possa haver responsabilidade posterior deixo aberto então uma questão que é a questão do momento pode a autoridade judiciária através de um inquérito policial ou inquérito administrativo proibir que pessoas falem nas redes sociais e congelar perfis esta é a questão do momento nós depois vamos a ela no debate muito obrigado Trajano espero que eu tenha conseguido cumprir o tempo professor Luiz obrigado você por trazer sua experiência estava vendo aqui os comentários dos seus alunos dos seus colegas quando lhe assistia teve um que colocou assim mais uma aula brilhante do professor Luiz Viana show a Glória Alves estava até na estava até na tela mas eu não vou me alongar no nosso debate que a gente vai fazer após e eu vou convidar desde já para ficar aqui ao nosso lado professora Fernanda Avazano que vai falar um pouquinho sobre os efeitos penais dessa infodemia professor Luiz Viana eu convido você para ficar com a gente aqui assistindo professora Fernanda e daqui a pouco a gente volta tá bom professora Fernanda vou deixar você na tela sozinha muito obrigado e que desafio eu falar logo depois do nosso presidente nossa termo presidente professor Luiz Viana então fique aí com essa tarefa dificílima Hercúlia para poder tratar agora das repercussões penais das fake news na verdade pegando um pouquinho aqui do gancho do que professor Luiz Viana acabou de falar das repercussões em termos de eleições o inquérito também das fake news que eu vou estar comentando já já mas o ponto principal aqui da fala do professor que eu já tinha dito na minha apresentação geral que acho que vai nortear aqui todo o debate toda a discussão é justamente a questão dos limites da liberdade de expressão e de informação e é justamente esse o grande problema das fake news dessa pandemia como você muito bem colocou dentro da pandemia essa infodemia essa desinformação massiva que é o que vem ocorrendo não apenas no Brasil mas no mundo inteiro e isso tem repercussões sim em criminais inclusive se discutiu no PLS 2630 que está tramitando agora na Câmara dos Deputados encerrou a tramitação no Senado Federal que é conhecido como PL das fake news sobre a tipificação da fake news não tem que tipificar esse ponto foi retirado do projeto não é necessário mesmo porque já existe repercussão penal à vontade eu vou citar aqui só a título de exemplo porque a depender do conteúdo daquela informação não vou nem falar também em verídica vou usar o termo que o professor Luiziana muito bem explanou fraudulenta aquela informação fraudulenta que é passada e a finalidade dela o alcance dela você pode ter aí um mundo de tipos penais que se enquadrariam na situação por exemplo o mais comum que é a questão dos crimes contra a honra a gente vê comumente calúnia difamação injúria também nas épocas das eleições e aí se aplica o código eleitoral e não o código penal quando é feita essa afirmação falsa em tempos de eleições ou para fins de propaganda eleitoral mas é muito comum a gente estar visualizando justamente essa criação de notícias falsas a respeito da prática de supostos crimes por determinadas pessoas por determinados candidatos que aí enquadraria por óbvio no crime de calúnia nós temos a possibilidade da difamação nós temos a possibilidade da injúria com aquele plus aquela causa de aumento de pena do artigo 141 inciso 3 do código penal por quê? porque essas notícias falsas fraudulentas elas são divulgadas nas redes sociais então o artigo 141 inciso 3 do código penal trata como causa de aumento de pena dos crimes contra a honra quando eles são praticados através de meios que facilitem a propagação ou a divulgação dessas notícias falsas lembrando que todo mundo que compartilha essas notícias pode também responder por esses delitos por óbvio que vai responder por esses delitos se atuar com dolo se admite também um dolo eventual enfim dos crimes contra a honra é uma outra questão certo? mas o grande problema das fake news é que a maioria das pessoas que compartilham tem uma fé cega naquela informação que estão compartilhando é incrível a gente observa determinados textos você bate o olho e diz isso é um absurdo isso aqui não existe e as pessoas compartilham insistem discutem com você que de fato aquela informação é verdadeira então eu acho que a maior dificuldade com relação a responsabilização criminal das pessoas que estão não das que estão produzindo as fake news mas muitas vezes quem está compartilhando essas fake news é demonstrar o dolo dessa pessoa por isso que a compreensão é justamente de uma responsabilidade do compartilhamento de notícias certo? mesmo porque você cria a situação de perigo com o compartilhamento daquela ideia para você atribuir a responsabilidade criminal não havendo dolo não havendo aí o sujeito ao menos imaginar e assumir o risco e pouco se importar que é o dolo eventual do compartilhamento daquela notícia a meu ver fica um pouco difícil você está responsabilizando criminalmente porque a maioria desses delitos são delitos dolosos e alguns exigem até o dolo específico para estar configurando além dos crimes contra a honra que é o que a gente mais observa que a gente vê no dia a dia a discussão trazendo especificamente para o caso aqui da pandemia a gente tem a possibilidade da imputação do artigo 41 da lei de contravenções penais foi o exemplo que o professor Heron deu no comecinho da exposição dele na abertura aqui do evento com relação ao rapaz que chegou ali na Serasa lá em Minas Gerais e afirmou que estava tendo desabastecimento que ia faltar comida e as pessoas correram a gente observou isso aqui em Salvador no início logo da pandemia o pessoal comprando rolos de papel higiênico teve duas senhoras que se estapearam para comprar uma penca de banana dizendo que não ia mais ter banana no supermercado enfim eu desespero que as pessoas ficaram com receio de não ter alimento realmente em casa então isso se enquadra no artigo 41 da lei de contravenções penais que é justamente você causar esse alarme com informações falsas você criar uma situação de pânico de desespero certo simplesmente com a finalidade de atrapalhar ali o andamento do dia a dia das relações sociais então já configuraria esse artigo 41 e pode configurar também o próprio artigo 268 do código penal quando ele fala especificamente do descumprimento de medida sanitária o que é que eu estou falando isso que é já uma outra polêmica também a gente sabe que tem aí algumas representações se não me engano são quatro hoje no tribunal penal internacional contra o presidente da república acusando ele da prática de genocídio da prática de crimes contra a humanidade pelo enfrentamento que ele veio tratamento que ele vem dando a covid-19 a pandemia aqui no Brasil horas dizendo que é uma gripezinha fazendo propaganda da hidroxicloroquina que não tem nenhum estudo científico que comprove a eficácia inclusive numa live recente dele ele disse que não tem estudo que comprove a eficácia mas também não tem estudo que comprove a não eficácia então inclusive recentemente o sindicato ou associação enfim dos profissionais de saúde apresentaram essa quarta representação em face do presidente da república no tribunal penal internacional dizendo que ele estaria praticando o crime de genocídio o crime contra a humanidade por esse tratamento que ele estaria dando a própria pandemia em si incentivando as pessoas a se aglomerarem incentivando as pessoas a não ficarem em isolamento social a não utilizarem a máscara e o que acontece na verdade essa postura termina assim se enquadrando no artigo 268 do código penal quando você não utiliza a máscara enfim você descumpre as medidas sanitárias preventivas para evitar a disseminação de uma pandemia que é justamente o caso que a gente vive hoje no mundo inteiro com relação ao coronavírus mas especificamente enquadramento de genocídio crime contra a humanidade eu creio que não vai adiante eu não li todas as quatro representações só li uma delas mas a questão toda é o dólar específico tanto o crime de genocídio ele tem a sua exigência no estatuto de Roma de um dólar específico que você pratica a conduta para enfim disseminar uma determinada etnia um determinado povo uma determinada cultura etc quanto o crime contra a humanidade também que é um ataque sistematizado organizado contra uma população civil e um dos meios que você pode utilizar seria justamente a prática de condutas que atentem contra a saúde pública então a meu ver de novo aqui fazendo uma análise muito superficial sobre as denúncias não li as as quatro denúncias eu li uma especificamente com relação a população indígena essa me parece que tem uma chance maior porque aí você consegue concretizar numa etnia específica numa população específica mas regra geral eu creio que não vá adiante que o próprio tribunal na câmara preliminar no trial chamber não autorize nem sequer a instauração do inquérito para a investigação mas o fato é que pode também essas fake news se referiram especificamente ao artigo 41 da lei de contravenções penais e o artigo 268 do nosso código penal e além disso anotei aqui mais alguns tipos penais a gente tem também a possibilidade das fake news elas serem compartilhadas acontece muito no whatsapp compartilhar através de link a falsa informação para a pessoa clicar naquele link para poder verificar a notícia não só notícia é fraudulenta como o próprio link também é malicioso e termina instalando nos celulares nos computadores o malware para poder ter acesso a todos os dados das pessoas então isso também é um crime de invasão de dispositivo informático previsto no artigo 154A do código penal então a gente também tem essa possibilidade só para vocês terem uma ideia das inúmeras possibilidades de repercussões criminais do compartilhamento e divulgação das fake news a gente acha que é somente crimes contra a honra não tem uma infinidade de crimes e mais especificamente já fazendo a ponte com o inquérito das fake news que é uma polêmica enorme o inquérito do fake news instaurado no Supremo Tribunal Federal o que acontece o que se apura ali é a disseminação de fake news para crimes mais graves por quê? porque esses crimes eles se enquadram na lei 7.170 de 83 que é a lei de segurança nacional não vou entrar aqui no mérito se a lei de segurança nacional ela foi recepcionada ou não pela Constituição Federal essa é uma discussão muito antiga certo? muitos doutrinadores entendem que ela não foi recepcionada pela Constituição Federal o posicionamento inclusive que eu me filio mas fato é que já se manifestou já houve manifestação aí do próprio Supremo e ela continua produzindo seus efeitos né? e aí o que nós teríamos a possibilidade quando se defende através dessas fake news né? esse compartilhamento aí fraudulento de ideias o fechamento do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal principalmente a intervenção militar você está tentando contra as bases do Estado Democrático de Direito então as pessoas que estão compartilhando essas informações esses discursos né? enfim essas ideias completamente antidemocráticas podem responder criminalmente pelos artigos 16, 22, 23, 26 né? 26 especificamente aí se refere a crimes contra a honra do presidente do Supremo Tribunal Federal mas artigos 16, 22 né? e 23 se referem a prática de condutas que atentem contra a base do Estado Democrático de Direito ou seja prever expressamente condutas que incentivem a intervenção militar o fechamento do Supremo Tribunal Federal ou de outras instituições democráticas né? do país então o inquérito da fake news foi instaurado nesse sentido pra poder se apurar condutas que tem sim consequências extremamente graves o problema todo é que o inquérito ele foi instaurado por quem vai apreciar a própria representação criminal né? a própria ação penal né? a grande inconstitucionalidade e aí eu entendo que é inconstitucional sim o inquérito das fake news por quê? porque foi o próprio Supremo Tribunal Federal que instaurou esse inquérito certo? o inquérito ele foi instaurado com base no regimento interno né? do Supremo Tribunal Federal artigo 43 do regimento interno do STF que é anterior à Constituição Federal de 88 e o que acontece a Constituição Federal de 88 ela é clara cristalina dizendo que a competência né? para investigar é uma competência para acusar a outra e a competência para julgar é outra nós estamos no sistema acusatório né? embora somente agora o Ministério Público Federal tenha se atentado para isso né? que nós estamos no sistema acusatório a Constituição Federal já deixa isso de forma clara né? mas enfim né? a gente tem que aproveitar também a onda agora que o MPF descobriu né? que a gente está no sistema acusatório e cobrar esse posicionamento né? dos órgãos também de acusação mas a verdade é que é inconstitucional sim o inquérito da fake news não poderia o Supremo Tribunal Federal com base no regimento interno que não foi recepcionado desse artigo pela Constituição Federal que defende a separação né? clara das funções não pode o próprio Supremo instaurar inquérito para posteriormente julgar né? o conteúdo daquela ação penal então terminou que foi voto vencido o ministro Marco Aurélio que é ao meu ver o ministro que estava correto no posicionamento dele fora também a não divulgação para os investigados por muito tempo né? foi decretado o sigilo desse inquérito né? isso também viola a própria súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal né? então com relação aos aspectos processuais de fato o inquérito ele é inconstitucional se recusando da PGR instaurar o inquérito né? a investigação para eliminar né? caberia a meu ver uma representação do CNMP né? e o próprio Supremo ele tem que compreender também que a PGR se submete ao CNMP há uma discussão também do Supremo se ele deveria ou não se submeter acho que só tem um minutinho mais de fala né? então só para poder fechar agora no meu último minuto falar aqui rapidamente porque o que eu quero levantar como polêmica aqui para a gente discutir depois de debater é justamente o PL 2630 né? e a exigência aí de transparência né? identificação de usuários isso que eu queria que meus colegas de mesa depois né? a gente debatesse na parte dos debates esses limites também da interferência do poder público dentro das redes sociais dentro da compartilhamento de notícias das mídias eletrônicas qual o limite né? é bem polêmica polêmico o PL alguns pontos mais nervosos já foram retirados não avançaram no Senado Federal outros pontos ainda persistem né? no projeto que foi agora endereçado à Câmara né? sobretudo a criação do Conselho Técnico e Autônomo para supervisionar esses conteúdos divulgados nas redes sociais né? até que ponto esse conselho ele pode estar atuando que eu li não me pareceu muito claro os limites mas como pesquisadora dos programas de compliance de conformidade né? entendo que é importante sim que haja uma transparência a grande vantagem do PL das fake news é que estabelece regras de transparência e autorregulação regulada né? que é uma necessidade enfim premente né? da gente ter de fato um controle mínimo sobre a disseminação aí da desinformação das fake news mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um cuidado enorme para não configurar uma censura e perdoe passei um minutinho só devolvo a palavra ao presidente da mesa né? professor Tagore Fernanda não se preocupe eu estava aqui organizando as falas organizando os comentários aí eu estava dizendo assim alguém botou assim para mim poxa essa professora é muito retada entende de tudo e a gente estava aqui aproveitando esse seu diálogo essa sua experiência muito obrigado eu não vou me estender muito porque tem outros professores eu vou colocar aqui o Lahiri Trajana ao meu lado eu e a professora Fernanda vamos ficar aqui te aguardando enquanto você expõe daqui a pouco Fernanda muito obrigado a gente comenta sua fala mas a gente volta já já tá bom professor Lahiri fique à vontade liga o microfone para a gente e você vai expor algum material né? deixa eu organizar também aqui para você primeiro bom dia a todos e a todas agradecer novamente e parabenizar os dois palestrantes tanto professora Fernanda como professor Luiz Viana pela excelente apresentação foi maravilhosa eu vou fazer o meu recorte na verdade sobre as fake news relacionadas a pandemia de coronavírus na verdade o meu recorte vai ser voltado para essa infodemia que está acontecendo nesse período do do coronavírus e aí nesse na minha apresentação o que é que eu trago para vocês eu vou colocar aqui pronto a infodemia no tempo do coronavírus quais fatos são fatos ou fakes e quais efeitos dessa pandemia e aí eu vou fazer uma introdução não vou me estender muito porque os professores já falaram bastante sobre essa questão do conceito de fake news e falar um pouco sobre o meu trabalho de dissertação a pandemia de covid ela é a pandemia recente ela tem ela ocorreu agora em 2020 só que outras pandemias já ocorreram no no mundo a exemplo da hn1 todas elas tem uma coisa em comum qual é a necessidade de uma comunicação qual é a necessidade dessa comunicação por quê porque as pessoas elas precisam ser informadas e essa informação quanto ela mais ela for fiel correta e transparente mais as pessoas vão ter confiança em relação a essa a essa informação que está sendo passada as fake news como o professor Heron falou inicialmente o professor Luiz Viana falou também ela tem uma característica diferente dos outros momentos porque a mentira ela sempre existiu qual é a diferença da mentira antiga para a mentira atual é porque a mentira atual ela se juntou num contexto social no qual as crenças das pessoas elas acabaram sobrepondo os fatos as pessoas começaram a acreditar mais em suas as crenças do que até o próprio fato como a própria professora Fernanda falou às vezes é muito complicado você falar para aquela pessoa que aquilo que ela está falando não é verdade porque ela acredita fielmente que aquilo que ela fala é verdade e nesse contexto pré-covid a gente pode trazer alguns fatos que corroboraram para a intensificação desse desse momento de infodemia desse momento de de disseminação de desinformação que no caso a gente está vivendo atualmente por exemplo a gente tem aqui alguns movimentos mundiais que tem corroborado para que a gente crie esse clima de desconfiança e de favorecimento à disseminação de desinformação quais são eles por exemplo a gente tem o movimento da terra plana a gente tem movimentos por exemplo de antivacina a gente tem movimentos como o movimento de negação do aquecimento global todos esses movimentos eles têm algo em comum o que é que eles trazem de em comum todos eles negam a ciência todos eles se se utilizam de algumas pseudo ciências e até de estratégias retóricas para questionar as próprias instituições que produzem ciência e dentro desse contexto veio a pandemia do covid-19 mas qual é a diferença desse contexto que é mundial para o contexto brasileiro no caso do contexto brasileiro você além de ter todo esse movimento internacional você tem um clima de polarização política você tem um clima de fratura social no qual dificulta o diálogo entre partes sociais isso dificulta também que o outro convença o outro porque cada um e a gente vive muito bem isso atualmente cada um acredita na sua verdade e quando cada um acredita na sua própria verdade significa que a sua verdade ela é absoluta e a do outro ela pode ser relativizada então trazendo isso para a infodemia e o populismo pandêmico a gente pode trazer aqui a seguinte questão a infodemia como o professor Heron e o professor Luiz Viana e a professora Fernanda falaram ela é uma avalanche ela é uma uma excessiva disseminação de informação essa informação como o próprio escritor e historiador Arari fala em seu livro ele diz que hoje a informação ela é uma commodity valiosíssima então essa commodity ela está sendo o máximo explorada e essa disseminação de informações dentro dela você tem informações verdadeiras você tem informações falsas e você também tem informações que não tem a qualidade que deveriam ter principalmente quando a gente fala em questões científicas e de saúde pública então a OMS por exemplo explica que a infodemia é uma quantidade excessiva de informações sobre um problema o que dificulta a identificação de uma solução porque ao você receber tanta informação você acaba tendo dificuldade de separar o joio do trigo às vezes uma informação ela pode ser verdadeira mas descontextualizada ela acaba se tornando uma desinformação uma pesquisa que ela foi feita há um tempo atrás quando você pega essa pesquisa há um tempo atrás para justificar uma ação atual essa pesquisa ela pode estar desatualizada a gente precisa entender que a ciência ela trabalha sempre se sempre evoluindo sempre se corrigindo a ciência é falseável você não tem verdades absolutas na ciência então isso às vezes dificulta porque as pessoas querem verdades absolutas principalmente momentos de desespero de comoção social como você tem na na pandemia então eu trouxe aqui um vídeo que ele expressa muito bem o que acontece nesse período agora de pandemia Laride amplia seu amplia seu powerpoint para a gente ver melhor coloca ele todo na tela para a gente que a gente vai conseguir ver melhor pronto pronto vou sair daqui deixa você só obrigado então eu trouxe esse vídeo para mostrar justamente qual é o efeito dessa avalanche de informação principalmente no período de pandemia nesse período de pandemia quando você traz tanta informação você acaba gerando um colapso social um colapso no sistema nos sistemas sociais e isso interfere em vários outros e para isso eu trago até os estudos de Luma que ele fala justamente dessa relação de corrupção às vezes que pode acontecer que pode acontecer no sistema em decorrência de um outro sistema então por exemplo na própria justiça você tendo uma grande quantidade de ações direcionadas à questão do covid você pode colapsar o sistema judiciário imagine se cada indivíduo começar a entrar com ações relacionadas ao covid na justiça isso vai acabar criando um colapso dentro do sistema de justiça que não vai poder se ater justamente só contra a favor dessas ações e é por isso que até o STF ele acabou criando um grupo especial só para tratar das questões do covid justamente para evitar esse colapso da justiça e isso em todas as outras esferas também sociais a gente pode trazer essa questão e aí qual um outro efeito que a infodemia traz na sociedade muitas das informações hoje são propagadas pelas redes sociais e as redes sociais elas acabam sendo um propagador desse vírus da infodemia então por exemplo dentro do sistema midiático existe um grande problema que pode também levar ao colapso do sistema midiático e a sua perda de legitimidade de confiança que é o que? a quantidade de informações e a gente vive um governo principalmente o atual do presidente que é um governo que ele é caracterizado por uma por um discurso agonístico o que seria esse discurso agonístico? é aquele discurso pautado em polêmicas o tempo todo e na verdade esse tipo de prática é uma prática intencional porque quando você enche de polêmica você ocupa a pauta da imprensa de acordo com o seu interesse então fatos às vezes que são importantes ser tratados pela sociedade acabam não sendo tratados em virtude do direcionamento para determinadas polêmicas que são criadas às vezes artificialmente muitas vezes artificialmente para desviar a atenção do real assunto importante então por exemplo a gente vê nas redes sociais que as hashtags mais comuns as que tem maior quantidade de pessoas propagando são relacionadas ao coronavírus covid-19 pandemia mas aqui no Brasil você já teve troca de ministros você já teve aqui vários outros temas que também ocuparam a pauta da mídia e isso acaba dificultando até para você passar o tipo de informação para as populações que acabam sendo o tempo todo inundadas de informação e não mais prestam atenção ao que é realmente importante então isso a gente tem como como consequência uma dificuldade do diálogo inclusive entre a sociedade e seus representantes por exemplo quando a gente vê aqui a gente pode utilizar até a teoria dos jogos quando o presidente ele é favorável à quarentena o governador é favorável à quarentena e o prefeito é favorável à quarentena a gente tem o melhor quadro possível então a quarentena ela é acordada e a população ela acaba sendo beneficiada o contrário disso quando a gente tem o presidente contra a quarentena o governador contra a quarentena e o prefeito contra a quarentena você tem o pior cenário para a população é um cenário onde você não tem nenhum isolamento social e você tem a proliferação e a propagação maior do vírus nesse intermédio entre o melhor momento o melhor quadro e o pior quadro você tem aí uma confusão que é quando o presidente é contra a quarentena e o governador é a favor e o prefeito é a favor você não tem aquelas ações coordenadas e um acaba culpando o outro então o que é favorável à quarentena vai dizer que a culpa de quem não é que a culpa das mortes é de quem não é e aquele que não é favorável à quarentena vai dizer que a culpa do problema econômico e do desemprego é daquele que é então isso acaba gerando um populismo pandêmico que é as pessoas acabam os os agentes públicos e os políticos acabam tomando decisões não de acordo com a ciência não de acordo com o que é o melhor cientificamente comprovado mas sim de acordo com o o seus seus seguidores então isso é ruim porque hoje a gente vive cada vez mais uma um sectarismo entre os grupos que falam na na internet você tem os filtros invisíveis as pessoas cada vez mais estão falando para si mesmas elas estão falando cada vez mais o que elas querem ouvir criando praticamente bolhas de filtro ou câmaras de eco que é justamente você fala para as pessoas que compartilham das mesmas crenças que você então você não tem um diálogo com o contraditório você não tem um diálogo com o diferente e você só quer reforçar suas próprias crenças aí vem a questão da liberdade de expressão qual o maior perigo em relação a liberdade de expressão que a gente dentro de um quadro desse de pandemia é que do mesmo jeito que a liberdade de expressão ela pode ser algo protegido que é algo que a sociedade almeja ela também tem seu lado ruim e nenhum direito ele é absoluto o próprio direito a dignidade da pessoa humana em situações de temas complexos ele às vezes é só pesado então a mesma coisa acontece com a liberdade de expressão a liberdade de expressão ela tem um limite e qual é esse limite esse limite é a partir do momento que essa liberdade de expressão ela não atinja outros valores que também são caros à sociedade então a verdade ela é um valor que é reconhecido socialmente então esse valor verdade ele quando é atingido você tem que só pesar para saber se a liberdade de expressão ela deve ser priorizada em relação à questão da verdade o valor verdade então eu alguns alguns trabalhos alguns aqui eu tenho você tem cinco minutos professor Larreira pronto eu tenho aqui essa imagem que ela representa muito o que a gente está vendo hoje o que está acontecendo hoje você tem um quadro de infodemia e você tem cada um quadro muito complexo como eu falei é um tema complexo ele não pode ser tratado apenas por uma ótica então você tem que ter vários olhares até porque você pode ter pontos cegos então por exemplo não é só o direito que vai responder a questão da infodemia ou das fake news não é só assim a biologia que vai responder a questão das fake news e da infodemia não é só a sociologia na verdade cada uma dessas dessas áreas interagindo entre si vão poder trazer respostas a essa questão isso é importante porque eu posso trazer aqui uma questão que aconteceu na Itália que é muito parecida com o que está acontecendo aqui no no Brasil por exemplo na Itália com o fenômeno do movimento antivacina você tinha por exemplo uma publicação de um médico britânico Andrei na revista The Lancet no qual ele associava a vacina do sarampo ao autismo a cachumba e a rubeula a partir dessa publicação nessa revista criou-se um movimento de contrário a questão da vacina e aí as pessoas começaram a não tomar vacina e a fazer a praticar desobediência civil e não tomar em se recusar a tomar vacina aqui no Brasil isso a gente tem um exemplo claro que é na revolta da vacina a revolta da vacina que aconteceu no Brasil com a revolta da população contra a vacinação obrigatória e muito disso foi em virtude da falta de comunicação do Estado do governo com a população principalmente a população que não tem tanto acesso à informação então isso gerou uma revolta da população que se recusou a tomar uma vacina e isso até hoje persiste interessante que quando a gente fala sobre a questão da desinformação e a saúde pública a gente tem outros exemplos também que são bem emblemáticos como por exemplo no Brasil recentemente você teve a pílula do câncer que exemplo do que aconteceu na Itália também quando a gente pega aqui existia na Itália uma terapia chamada terapia estamina que era um tratamento experimental para o mal de Parkinson e lá essa na verdade pesquisa ela foi divulgada em várias áreas do sistema social e aí o que aconteceu a justiça ela começou a utilizar esses resultados essas pesquisas científicas para emitir sentenças judiciais e aí um juiz por exemplo na Itália deu uma indenização para uma família de que falando que o Estado deveria pagar uma indenização em virtude daquele indivíduo ter tomado uma vacina e ter autismo e aí a partir disso várias ações elas aconteceram várias pessoas ganharam ações na justiça relacionando a vacina ao autismo e aí você acabou aumentando ainda mais o movimento antivacina recentemente a gente está vendo esse debate sobre a cloroquina e a questão do covid então isso é uma situação que o próprio judiciário ele vai ter que se debruçar futuramente para justamente saber o que é que ele vai fazer em relações em situações como essa e aí o nosso ordenamento ele traz algumas soluções para isso que é por exemplo o amigo escuro e as audiências públicas que são extremamente importantes para que a justiça ela não tome decisões pautadas apenas em seu conhecimento que é limitado como eu falei aí cada área de conhecimento ela vai ter algumas informações que vão trazer que vão ser complementares e que vão ser importantes para discutir justamente alguns temas que são muito complexos então eu paro por aqui professor espero que não tenha ultrapassado o tempo não eu estava aqui observando sendo bastante e vendo os comentários também eu vou aqui retirar só essa para a gente se ver melhor eu estava aqui observando e como esse tema é atual né professor eu acho que quando a gente trabalha um tema vou botar o professor Lucas aqui já de nosso lado mostrar como professor Lucas como esse tema é atual é desafiador e a gente vê um estudante de mestrado se desafiar dessa maneira evidencia evidencia que pelo menos o nosso programa o programa da Federal de Sergipe o próprio Compede vem enfrentando esses obstáculos diários e cotidianos de nossa democracia não é? Sem dúvida nenhuma é muito interessante a gente participar desses debates porque além da gente aprender a gente vê a potencialidade dos alunos dos discentes em geral e dos professores em desenvolver os temas e a fala do professor Lari é exatamente muito bem colocada na situação no mundo que a gente vive as fake news a liberdade de expressão ela tem sido algo de algo de polarização eu acho que de um lado você quer a liberdade de expressão para poder falar tudo que você quer e do outro você quer você utiliza ferramentas para combater ou disseminar a desinformação eu vou deixar então professor Lari a gente vai aqui para o backstage vou deixar professor Lucas Gonçalves sozinho aqui já agradecendo sua participação daqui a pouco a gente volta no debate vocês vão poder falar ainda mais tá bom? Obrigado professor Lucas fique à vontade e a gente vai sair daqui da tela e te deixar sozinho tá bom? Obrigado tá certo então vamos lá eu vou começar falando um pouquinho sobre a liberdade de expressão algo que é muito caro para a democracia sem dúvida nenhuma a liberdade de expressão ela assumiu um papel importante dentro das democracias atuais principalmente as democracias ocidentais veja que a liberdade de expressão ela é ela é ampliada quando a gente fala em liberdade de ensino liberdade de expressão da atividade intelectual liberdade de comunicação e informação e também é garantida através de alguns mecanismos de efetividade tais como a proibição de censura do anonimato da indenização por dano material e moral e o direito de resposta sem dúvida nenhuma as democracias a gente costuma dizer que quanto mais liberdade de expressão a democracia ela é mais ampla se a gente tiver menos liberdade de expressão me parece que há um há uma afronta maior à democracia porém a liberdade de expressão é algo vital para a democracia e principalmente com a liberdade de expressão a gente pode fomentar a crítica e o controle das decisões políticas e a forma das suas execuções é o que a gente está fazendo aqui nessa live criticar as decisões que estão sendo tomadas em relação à hipotermia então sobre o manto da realização dos objetivos fundamentais da liberdade de expressão nós temos alguns pontos importantes que são a busca da verdade a garantia da democracia a autonomia e a autorealização individual tudo isso para se proteger de manifestações de intolerância que é o chamado discurso do ódio o discurso do ódio ele aparece num primeiro momento nas redes sociais ele se expande de forma aritmética de uma forma geométrica melhor falando porque nas redes sociais a liberdade de expressão ela acaba sendo potencializada e também ao ser potencializada os efeitos nefastos dessa informação como por exemplo o discurso do ódio ele acaba sendo trazendo sobre as vítimas uma forma de causar dano coletivo então se a gente for ver a primeira coisa que a gente tem que pensar hoje nós estamos todos estamos nas redes sociais as redes sociais são praticamente onde as pessoas escolhem os seus candidatos as redes sociais elas são onde as pessoas se informam seja através de instagram youtube nas plataformas em geral ou através de whatsapp telegram então essas comunidades virtuais elas são mais fortes do que até mesmo nós acreditamos a comunicação online ela incentiva discussões desiribidas até porque as pessoas têm essa falsa imagem de que elas estão protegidas sobre o manto do anonimato e faz com que as redes sociais tragam essa potencialidade de discursos podem ser discursos odiosos ou como a gente vai falar mais adiante sobre a disseminação de notícias falsas a partir desse primeiro ponto a gente pode falar um pouquinho a respeito do que são essas plataformas que a gente está acostumado a usar primeiro a gente tem que pensar como essas plataformas sobrevivem então vamos lá as duas maiores Google Facebook duas empresas gigantescas como é que elas sobrevivem elas sobrevivem de publicidade quem paga essa publicidade como elas ganham dinheiro né então primeira coisa que eu posso dizer pra vocês as notícias falsas elas são elas se espalham 70% mais rápido do que uma informação verdadeira as plataformas por outro lado né elas acabam recebendo valores conforme o que impulsionamento e este impulsionamento faz com que as plataformas vendam mais então ponto central agora que a gente vai entrar a informação na sociedade na sociedade digital na sociedade de dados na sociedade da informação né ela é o petróleo o novo petróleo ela é algo que vai ser monetizado ela é algo que vai ser utilizado pelas próprias plataformas né para que elas ganhem dinheiro então o que eu posso dizer pra vocês a informação é é algo bastante importante então vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo de dados ou também chamado o capitalismo de vigilância o capitalismo de dados ou de vigilância é aquele no qual nós estamos numa sociedade onde ou estamos vigiando ou estamos vigiados porque hoje ninguém deixa de usar redes sociais ninguém deixa de usar ferramentas de comunicação como o whatsapp ou a gente está sendo vigiado então quando a gente fornece informações quando a gente aceita por exemplo os termos de uso de uma rede social nós estamos liberando a nossa privacidade nós estamos permitindo que essas ferramentas invadam a nossa privacidade e isso né essa coleta ela é feita sem saber né aonde são armazenadas essas informações aonde são guardadas e aí veio né o marco civil da internet para tentar regulamentar a própria LGP a lei geral de proteção de dados que foi adiada né não entrou em vigor ainda só vai entrar em 3 de março de 2021 ela vem para tentar proteger a privacidade dos usuários da rede isso faz com que né a gente não saiba quem são as pessoas que contratam quem são as pessoas que compram esses dados o que eles fazem com esses dados então eu só costumo brincar com as pessoas que quando elas dão likes né em determinados conteúdos elas estão às vezes vendendo as suas informações pessoais os seus gostos informações de sutilidade inclusive uma pessoa que já deu mais de 400 likes né numa rede social ela já forneceu ela essa pessoa né já vai ter fornecido o próprio algoritmo os algoritmos eles vão mineralizar essas informações né o que eles vão minerar esses dados que serão guardados e agora vamos dar um passo a frente né o próximo passo é falar sobre a fake news se as plataformas elas ganham dinheiro com quanto mais tempo em tela com quanto mais informação que vocês dão para ela só pra dar um 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 exemplo as antigas empresas de cartão de crédito hoje elas também se utilizam da coleta de dados pra quê pra marcar o seu as preferências do seu do possuidor do seu cartão porque quando ele compra ele sabe quais serão as compras né então isso essa privacidade não existe mais então dois pontos que a gente já pode parar aqui e refletir não existe uma liberdade de expressão ampla nas redes sociais elas podem ser tolhidas né e os dados nossos já não são mais possíveis de serem de serem resguardados então a gente não sabe o que vai acontecer com essas informações e aí vem as fake news né a fake news nada mais é do que a disseminação de notícias falsas que refletem o clima de ódio e polarização que a sociedade brasileira vive hoje então só pra gente ter noção né existem fases da informação né existem fases a primeira fase da informação após ou a desinformação é exatamente a polarização então como o Larri o Larri o Larri que me antecedeu as pessoas entram em contatos com os grupos que querem discutir coisas parecidas é o que a gente chama de um narcisismo coletivo né então as pessoas ficam na polarização alguns da direita outros da esquerda dependendo do seu gosto então você vai falar você vai fazer utilizar de mecanismo de desinformação para falar falar com grupos de pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu depois da polarização nós temos a questão da intolerância a intolerância a gente chega no discurso do ódio a gente chega na discriminação a gente chega nos problemas que as redes sociais estão trazendo para as pessoas né existem pessoas que vivem nas redes sociais mais esquecem da sua vida biológica falando né e depois da terceira fase seria a fase da violência a violência é algo que já está presente no Brasil né a desinformação e a informação faz com que esses grupos rivais partam para a violência é o que a gente tem visto muito na sociedade brasileira e espero que não né que a gente não chegue a quarta fase da informação ou desinformação que seria a barbárie a barbárie é algo que não chegou totalmente no Brasil mas em outros países é muito fácil a gente verificar que essa fase da barbárie chegou é passando desses pontos né então a gente pode falar um pouquinho a respeito da a respeito da nova do projeto de lei 2630 de 2020 que significa a lei de liberdade responsabilidade e transparência na internet é o chamado né o projeto de lei da que controla as fake news se nós formos pensar aí sobre liberdade de expressão e de outro lado a responsabilidade da informação nós temos que dizer que essa lei apesar de alguns falarem ela vai tolher a liberdade de expressão ela traz alguns pontos importantes como a responsabilidade para as pessoas que disseminam informações inclusive responsabilizando as vezes plataformas mas também ela busca algum tipo de identificação dos usuários porque ela aposta muito na transparência então veja essa legislação ela já traz para vai trazer né a obrigação das plataformas destruírem contas falsas ela impõe um limite ao número de contas vinculadas ao mesmo número a cargo das empresas ela traz mecanismos de proteção e detecção de irregularidades ela proíbe a utilização de robôs não identificados que são na verdade os robôs que muitas vezes propagam estas informações falsas como vivemos nessa nessa nova sociedade onde a pós-verdade é algo corrente então a desinformação o fake news ele traz efeitos nefastos para a nossa sociedade e é isso mais ou menos que a gente vai poder discutir a partir dessa nossa fala eu só quero para terminar né falar um pouquinho que essa nova legislação ela tem alguns pontos básicos primeiro ela vai apostar na transparência ela vai por exemplo identificar quem está pagando aquela publicidade quem está pagando para impulsionar aquela publicidade segundo ela trata e visualiza um problema sério das redes sociais que é a desinformação onde ela está quem fez quem começou quem propagou essa desinformação e também ela vai responsabilizar os produtores dessa 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 informação falsa ou dessas famosas fake news só para a gente ter noção da repercussão e da importância que as informações nas redes sociais têm trazido a gente viu esse mês né que nos Estados Unidos uma série de empresas deixaram de informar deixaram de desculpa de publicidade de utilizar das suas publicidades Coca-Cola Starbuck Unilever porque elas suspenderam os anúncios a fim de que haja mais ações contra o discurso de ódio na internet o Facebook perdeu mais de 60 milhões de publicidade nos Estados Unidos até porque nós lá estamos com a eleição em curso então quanto mais fake news quanto mais discurso do ódio quanto mais desinformação isso vai acarretar mais gente disseminando isso e as empresas não querem associar seu nome a essa propagação de desinformação ou fake news era mais ou menos isso que eu queria falar e agora vamos aos debates eu agradeço professor Lucas eu estava aqui observando como foi concatenada as falas de todos é professor Lucas eu vou convidar aqui o professor Heron professor Heron vou colocar aqui professor Heron você viu que a fala de nossos palestrantes foram altamente concatenadas cada um explicou como é que a informação inverídica a informação não verdadeira a informação passada sem checagem pode causar um problema um dano na sociedade atual eu queria ouvir sua opinião também professor vou deixar você também aqui só daqui a pouco a gente volta com todo mundo na tela já tá bom professor Heron bom professor agora eu quero primeiro parabenizar o querido amigo Luiz Viana Queiroz líder da advocacia no Brasil de suma importância que tem sido muito importante nesse momento aí de nossa democracia então professor Luiz Viana é uma honra um prazer estar aqui junto com você participando desse debate professor Lucas também um amigo de longa data professor destacado no Brasil todo por sua participação na defesa dos interesses do ensino jurídico no COMPED vice-presidente do COMPED fundador do Fórum do Fórum de coordenadores de coordenadores de programas de pós-graduação no Nordeste né um grande incentivador dessa necessidade de nós construirmos um maior número de programas de pós-graduação no Nordeste já que existia de desigualdade regional gritante em relação ao sul e o sudeste então a participação a liderança do professor Lucas Gonçalves foi muito importante já teve como frutos aí a criação do mestrado na Católica né o doutorado o Dinter com a Universidade de Sergipe e outros cursos que vão surgir no Nordeste é fruto com certeza da articulação política que foi capitaneada pelo professor Lucas em todo o Brasil eu quero também falar do prazer da professora Fernanda Ravazano que tem se destacado aí como uma advogada como uma professora brilhante em nosso mundo acadêmico fico feliz também em ver que o programa de nosso programa de pós-graduação recém criado da Universidade Católica do Salvador já vem produzindo seus frutos especialmente com essas brilhantes exposição do nosso mestrado Lahiri Trajani fazendo uma análise interessante eu já queria logo sugerir a ele que leia o suicídio de Emílio Ducay porque justamente ele foi justamente na ele está trabalhando justamente na área que eu tenho pensado essa pandemia né então eu vou destacar aqui da minha posição cinco pontos rapidamente para a gente os comentários vão ser sobre esses cinco pontos para que ele possa contribuir de alguma forma com o debate primeiro é o conceito de verdade todo esse tema aí ele parte como um conceito de verdade o que é a verdade esse é um tema que preocupa na tradição ocidental desde os gregos né então hoje a professora Maria Helena Diniz que tem três tipos de verdade eu vou trabalhar com esse conceito dela foi um livro muito caro na minha juventude que nós liamos o mesmo e muito a professora Maria Helena Diniz seu convite à filosofia mas existem três tipos de verdade a verdade aquele conceito grego de Alitia né o conceito latino de Veritas Veritas e o conceito hebraico o conceito de Alitia foi muito desenvolvido por Sócrates né que era na verdade os filósofos clássicos como Sócrates eles eles tentavam combater a escola da retórica né os sofistas que não acreditavam na verdade como os sofistas trabalhavam muito com aquela democracia grega eles eram professores de retórica e a retórica privilegia o argumento né do que é a verdade então é famoso que os sofistas eles escreviam discursos tanto para um lado como para o outro porque diziam que a verdade não existe existia apenas a versões diferentes versões e você pode no mesmo fato ter duas versões diferentes e elas conviverem naturalmente e Sócrates insistia assim que a verdade existia né ele era um filósofo que andava não escreveu nada mas ele tinha os seus discípulos entre ele e Platão foi o principal deles ele andava questionando ele via que aquelas pessoas ele provava através do seu método da maieutica de questionar que às vezes aquele poeta escrevia palavras tão bonitas escreveu poesias tão bonitas mas quando ele perguntava ele não entendia nada ou seja ele não sabia o que eles tinham escrito ali ele não tinha consciência daquilo então ele vai pegar os empresários aqueles empresários bem sucedidos em Atenas e ele mostrava que ele tinha sido um grande empresário mas porque ele não tinha consciência ele não tinha era pura sorte ali então ele não tinha ele acabava desconstituindo ele acabou pagando preço alto por isso acabou sendo condenado à morte foi denunciado foi obrigado a beber se culta etc etc mas ele deixou o discípulo Platão que foi importante na formação da academia mais à frente que já vem conceber um novo tipo de verdade que vai ser que a ideia da verificação que aí já vem um latino essa ideia das faculdades das universidades que a ideia científica ou seja se para os filósofos gríguos a verdade era uma uma ideia espiritual ou seja que o mundo real é um mundo de perecível um mundo que nas verdades são são fluidas não tem você não tem o mundo real ele é um mundo do contingente dos interesses e Platão vai dizer as filosofias não dizem somente no plano das ideias então encontrar a verdade é possível das ideias por isso que eles vão dizer que a sabedoria o conhecimento leva efetivamente ao conhecimento da verdade o conhecimento da verdade leva a você praticar o bem e ao praticar o bem a partir da verdade ele leva à felicidade então esse é o conceito de verdade então que foi criado aí pelos filósofos clássicos a ideia de velha já está até uma outra posição porque ela já vai partir da ideia de 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 a verdade como uma evidência né tem que ser comprovado a narração dos fatos mas é a verdade científica né então você pega um um medicamento pra você saber se ele funciona ou não não basta você falar você tem que provar então com experimentos com né eu lembro que lá na França teve o professor Didier que ele ficou famoso lá na França porque ele dizia que lá em Marseille o pessoal ficava preocupado porque em Marseille morria menos gente do que em Paris e ele dizia que ele estava dando a cloroquina e aí ele teve aqui toda aquela repercussão e foram levar os médicos e diziam não não pode ser tem que comprovar não é somente dizer eles ah mas eu e no final provou que quando foram fazer os experimentos se comprovaram que não ele ele o que que Marseille tinha menos morto não era pelo fato de ter ele ter receitado cloroquina então porque a ciência ela trabalha com dados a ciência pode errar ela já cometeu vários erros você lembra da Thalia da Almeida e outros mesmo com as experiências com os experimentos com as comprovações com as evidências mesmo assim os cientistas erram mas a ciência é um método que você pelo menos tem critérios para comprovar para descobrir onde estava o erro etc etc você pode controlar essa verdade evidenciada e por fim a terceiro tipo de verdade que é a verdade hebraica que está bem ali que ela é baseada na fé nas profecias ela está mais preocupada com o futuro enquanto essa verdade grega ela está preocupada com o eterno uma verdade eterna e a verdade latina ela está preocupada com o passado essa verdade hebraica ela está preocupada com o futuro isso aí vem desde aquele mito lá quando Jesus também foi interrogado por Pilatos que perguntou o que é a verdade é verdade que você é um rei dos judeus e Jesus respondeu olha para mim é verdade eu sou o rei as pessoas que acreditam na minha verdade e tal e Pilatos foi obrigado a dizer para ele não realmente ele não cometeu nenhum crime pelas leis romanas e lavou as mãos e entregou a população que a população acabou inclusive decretando a morte de Jesus só que as ciências sociais a filosofia a ciência humana especialmente a partir de Nietzsche passa a dizer que voltava com o discurso retórico de que a verdade não existiria na verdade é um valor ela é criada ela vem da narrativa e vai surgir uma série de novos filósofos e cientistas sociais que começa lá desde os pós-estruturalistas relativismo moral até chegar na pós-modernidade na modernidade líquida que vai negar totalmente essa ideia de verdade que a verdade ela é a retórica volta tem importância a escola retórica volta tem importância que na verdade ou seja que a verdade não existe ou seja na verdade o que existe são discursos que são feitos pela linguagem já que o conhecimento é feito através da linguagem e que toda essa primeiro ponto então o segundo ponto que eu queria colocar é que com a internet e com o discurso da neutralidade eu lembro que o Thiago Freitas que hoje é a maior autoridade do mundo sobre a internet o presidente da Cefernet que foi nosso aluno na Católica e desde lá na Católica como aluno ele já era assim preocupado com essa questão e foi tomou e cresceu muito e hoje é um dos principais nomes da internet e ele me convidou para alguns eventos ele foi também um grande mentor ali do marco civil na internet o conceito da neutralidade então a internet que é o que eles diziam a internet a internet é o carteiro então se eu mando uma carta ofendendo você o professor a professora Fernanda o professor Laíri o professor Lucas você manda a carta financeira eu não posso culpar o Correio você não pode culpar o Correio você tem que culpar quem enviou a carta então a ideia da neutralidade e esse é outro conceito que tem caído porque você se eu chego no Correio e digo essa carta aqui tem uma bomba você sabe que tem uma bomba vai entregar a Lucas você pode se reacusar então esse é outro conceito na internet que tem caído porque as pessoas descobriram porque o jornalista ele checa os fatos ele é como cientista ele tem que chegar ele pode dar a opinião dele mas ele tem que checar os fatos tem que checar as fontes para tornar que o jornalismo que as informações que os dados se transformem em informações as informações tem uma base de dados e a internet não qualquer pessoa pode como nós estamos fazendo aqui qualquer pessoa pode dar sua opinião então você fala uma coisa não tem prova isso foi muito claro no mundo político no mundo político que se tornou então chave nós sempre sabemos que o político mente a gente sabe também o advogado o advogado mesmo o advogado mas o advogado ele está ali defendendo o interesse da verdade do cliente dele e o político está representando também o advogado ele é o representante da população que o elegeu e ele está só que isso em um país como o Brasil não funciona em nada porque não existe nenhum controle sobre a classe política o cara se elege e o Brasil adota a teoria do mandato representativo então o cara é dono do mandato nenhum partido pode tomar ele pode fazer o que quiser votar como quer então a democracia brasileira é extremamente frágil ela não permite nenhum tipo de controle dos mandantes porque o advogado você pode simplesmente revogar o mandato dele é um direito protestativo você revoga a procuração e dá para o outro mas o político você não pode fazer você não tem nenhum controle então é claro que a classe política acaba mentindo muito isso eu vejo acompanhei com a democratização aconteceu com muitos políticos eu lembro que na época das eleições passadas o que aconteceu com a Marina Silva se dizia que estava desconstruindo então você pegava a biografia da pessoa não necessariamente fraudava mas você mostrava as contradições informava massivamente aquela informação das pessoas todas as pessoas têm contradições ninguém é um santo a vida toda e acaba desconstruindo as pessoas e por fim veio a ideia que foi mais pesada ainda na última eleição que é a ideia da fake news é muito importante a diferença entre fake news discurso de ódio e proteção das instituições os alemães deixaram isso muito claro fake news é a verdade fraudulenta eu abri a janela a internet um dia e coloquei o nome da menina uma atriz Bruna Marquezine coloquei Bruna Marquezine aí aparece a menina pelada na praia pelada aí eu disse poxa por que essa menina se vulgarizou tanto aparecendo na praia pelada e está lá até onde você abrir as pessoas pegaram uma foto dela na praia de bermuda e fizeram uma fraude e colocaram a menina nua quer dizer eu fico imaginando se isso acontecer com uma pessoa ou seja será que a internet ela é neutra? ela tem que fechar os olhos pra isso então as pessoas perceberam que a internet passou tudo a ser permitido e a própria lei do marco civil foi extremamente frágil eu tive a oportunidade de escrever sobre ela em relação aos crimes dos animais onde aparece uma mulher matando animais na frente das câmeras e divulgando isso como uma coisa boa então foi isso que vai acontecer então nós temos duas já concluindo nós temos duas grandes visões uma é o modelo alemão né que diz que o importante é o é o é a verdade tem que ser protegida né é crime na Alemanha negar o holocausto e tem o modelo americano o modelo americano diz que tudo é permitido desde que você contexto ação você não pratica ação nós estamos seguindo o modelo americano mas eu considero praticamente que o modelo alemão que passou pelo violência muito grande pelo nazismo é um modelo mais condizente que está baseado em informações fraudulentas no no discurso de ódio combate ao discurso de ódio e proteção das instituições porque se você ataca as instituições a democracia certamente ela vai entrar em risco é isso pessoal seu microfone seu microfone tá aqui eu já coloquei todo mundo na tela era isso que eu tava dizendo tava aqui ajeitando pra que a gente possa conversar com o público agradecendo as colocações professor Heron a professora Reginalda falou assim parabéns professor Heron excelentes colocações você foi realmente no ponto do que a gente quer discutir hoje porque desinformar manipular a informação ou criar o que você falou ao final um dossiê mostrando as contradições é expor é descaracterizar é criar um conceito de verdade que pode destruir até com o indivíduo eu acho que foi isso que a gente discutiu aqui com nas quatro apresentações nos seus comentários também e antes da gente ir para o debate agora eu queria pedir para você que nos assiste fazer dois pedidos a vocês primeiro se inscreva no canal se inscreve no canal lá tem todos os episódios anteriores falamos sobre novo normal falamos sobre racismo estrutural falamos sobre movimento LGBTQIA+, falamos sobre como a pandemia chegou da China com a professora da Universidade de Hong Kong com o professor Kennedy Williams da Universidade do Texas mostrando como é o racismo naquela região no sul dos Estados Unidos debatemos na América Latina debatemos aqui uma série de atividades direitos fundamentais uma série de atividades que você pode encontrar lá no canal gravado e reassistir na terça-feira tivemos aqui uma discussão com o professor Tércio Ferraz Júnior e o professor João Maurício Adeodato incrível é que você pode encontrar lá e o segundo pedido que eu faço para você que nos assiste é que compartilhe esse material com seus colegas compartilhe para que essa informação chegue ao público uma informação verificada uma informação em que a gente busca os maiores profissionais intelectuais do Brasil para discutir com você que nos assiste e falando neles eu vou então começar nossa rodada de perguntas professor Eron hoje com o professor Luiz Viana professor Luiz Viana o senhor é vice-presidente da OAB do Conselho Federal da OAB teve uma posição destacada aqui na OAB Bahia e o que eu vim percebendo é que a sua atuação não só por ser um advogado na área eleitoral a sua atuação ela é altamente ferrenha e ativa contra as fake news eu queria saber eu queria saber de você primeiro qual é a posição como é que a OAB vem trabalhando nesse assunto como é que ela vem discutindo esse assunto para que a gente diminua esse obstáculo à democracia e particularmente é sua opinião sobre esse efeito na eleição que foi modificada para novembro a eleição desse ano em que provavelmente por estarmos em isolamento social vai ter um um apelo e um apoio cada vez mais maior do mundo virtual então vou deixar para o professor Luiz Viana lembrando que agora nessa rodada de perguntas eu vou dar para vocês cinco minutos para a gente responder para ser uma rodada até cinco minutos para ser uma rodada mais dinâmica e rápida professor Luiz Viana por favor obrigado agora eu quero inclusive fazer uma observação eu vou responder e vou precisar sair tá para atender um outro compromisso profissional mas primeiro dizer que foi ótimo estar aqui com você com o Heron com Fernanda com Gonçalves com seu irmão enfim uma alegria estar aqui com vocês duas coisas primeiro eu gostei muito da análise que Heron fez sobre a verdade eu acho que nós estamos vivendo uma nova era dos sofistas Heron gente demais falando demais sem conteúdo a gente abre as redes sociais vê tanta gente em todas as áreas viu em todas as áreas eu já vi médicos defendendo aí a cloroquina sem nenhuma base científica para mim é impressionante é muito impressionante ouvir os políticos mas os políticos digamos assim a gente teria entre aspas uma justificativa para a irresponsabilidade a irresponsabilidade política digamos eu acho o presidente da república por exemplo já passou a hora de se afastar porque tem cometido crimes de responsabilidade em excesso então é a irresponsabilidade da política mas quando você vê um médico que em tese deveria ter um compromisso com a ciência médica e prescrevendo medicamentos que não tem nenhum fundamento da ciência médica é muito impressionante não é uma pessoa então assim nós vivemos uma mentalidade em que parece que tudo é possível e nem tudo é possível acho que depende muito da perspectiva que a gente tem já já chego na UAB agora eu acho que depende muito da perspectiva que a gente tem você falou de Nietzsche Nietzsche é o cara que traz perspectivismo para a filosofia então assim depende do que é que a gente está olhando se a gente estiver olhando a história do Brasil e a história do mundo ocidental fake news é um iniciozinho de uma grande transformação social se a gente olha pensando um futuro distante nós estamos apenas iniciando uma grande transformação social que as novas tecnologias estão trazendo na minha perspectiva esta grande transformação que virá com a quarta revolução industrial ainda não atingiu a sociabilidade brasileira a forma como o Brasil como sociedade se relaciona ela está sofrendo sim interferências das tecnologias mas ela não é definidora das tecnologias quando eu vi a eleição por exemplo de Bolsonaro que fez uma eleição baratíssima através das redes sociais foi a eleição para presidente da república mais barata dos últimos 50 anos provavelmente eu achei que havia uma tendência forte vigorosa de uma grande transformação do fazer político no Brasil mas a entrega do governo federal ao centrão mostrou que não ou seja as forças reais de poder são efetivamente muito fortes no Brasil então assim quando eu da perspectiva agora falando da UAB olha para o que está acontecendo hoje eu vejo em primeiro lugar uma sociedade como sempre conflituosa grandes conflitos de interesse postos na arena nas diversas arenas e na arena política por exemplo então quando eu gostei também era para aproveitar que eu estou me referindo a você quando você falou da neutralidade quer dizer as redes sociais não são neutras essa é uma falsa compreensão que eu inclusive já tive essa coisa do correio você não pune o correio você não pune o carteiro você pune quem mandou a carta essa é uma falsa metáfora é uma metáfora que não corresponde à realidade todas as tecnologias e as redes sociais tem interesses econômicos por trás então não são neutras salvo raras exceções daquelas tecnologias que são desenvolvidas por instituições que não tem interesse lucrativo como é o exemplo das universidades você veja eu que sou da área jurídica como advogado como dirigente de ordem você que é promotor de justiça os outros colegas que são professores advogados veja o judiciário brasileiro utiliza ferramentas que pertencem a empresas estrangeiras é de uma falta de perspectiva da segurança nacional impressionante quando eu vi por exemplo o judiciário começar a utilizar o whatsapp para citação e notificação eu disse meu Deus do céu o judiciário deveria desenvolver sua plataforma de comunicação mas não utilizar a plataforma de comunicação de uma empresa estrangeira para mim é uma falta de de sabe de estratégia de lidar com esse mundo novo que a gente está vivendo então eu olho para essa realidade e penso que a depender da perspectiva qual é o tempo que você está falando a perspectiva em relação a que ambiente social a que grupo social eu acho que a gente pode ter visões diferentes a tentativa de ter uma visão de fora e mais ampla do que está acontecendo no Brasil eu diria que o Brasil continua o Brasil a pandemia não gerou uma nova sociabilidade no Brasil a pandemia apenas fez com que algumas pessoas que ainda não vissem com clareza vissem com clareza o que é o Brasil nós temos milhões e milhões e milhões de brasileiros que precisam de 600 reais para pagar as contas do mês e que contas nenhum de nós nós somos seis aqui nessa sala nenhum de nós teria a mínima condição de ter uma vida digna com 600 reais essa é a realidade da maioria do povo brasileiro então esse país absolutamente desigual lida de forma desigual e privilegia aqueles que são os donos do poder para aproveitar o título de um livro fantástico do maior presidente da história do Conselho Federal da OAB que é Raimundo Faúl mas hoje eu penso que a OAB ela tenta ter uma posição baseada naquilo que está escrito na Constituição e tenta fazer a defesa daquilo que entende como sendo o melhor e óbvio como qualquer instituição humana sujeita a erros avanços e recursos faz parte disso eu por exemplo tenho opiniões que não são da maioria da OAB certas opiniões que eu tenho manifestado eu acabei de falar mais cedo eu por mim a OAB já tinha pedido o impeachment do presidente da república e a OAB sequer ainda colocou isso em pauta para discussão então assim a OAB ao mesmo tempo é um conjunto de pessoas que tem visões de mundo muitas vezes diferentes e para unificar a gente tenta fazer a unidade a partir da Constituição por outro lado a OAB tenta ter uma perspectiva da sociedade civil apesar de se a gente fosse utilizar o termo filosófico da ciência da filosofia política Sociedade Civil Sociedade Política a OAB estaria mais na sociedade política mas nós costumeiramente tentamos ter uma visão que seja da sociedade civil porque não é dos políticos não é do Congresso não é do Judiciário não é do Legislativo é uma tentativa de ser uma das vozes da sociedade civil organizada capaz de ter posicionamentos vou terminar dizendo que nesta confusão que nós estamos vivendo eu acho que o mais importante é se apegar aos valores constitucionais que são fruto do processo constituinte mais democrático da história do nosso país não é por acaso que nós já temos 107 emendas quer dizer no dia seguinte à aprovação da Constituição no dia seguinte iniciou-se um processo de contra-Constituição a Constituição já sofreu 107 emendas algumas delas positivas na sua minoria na sua grande maioria reduziu direitos dos brasileiros dos aposentados dos servidores públicos das empresas brasileiras ou seja forças reais de poder que efetivamente estão em disputa no Brasil nas diversas áreas e eu termino dizendo aproveitando que Heron citou muito os gregos eu também gosto muito de pensar os gregos porque me afasta dos problemas concretos para tentar ter uma visão que seja de uma matriz nossa matriz ocidental e tento fazer óbvio uma observação com todas as diferenças porque a gente não vive o mundo grego muito menos a democracia grega os caras que inventaram essa história do sufragio da maioria mas hoje a nossa sociedade é enormemente mais complexa do ponto de vista político do que era a sociedade grega do século IV antes de Cristo mas enfim eu acho que vale a pena voltar a Ulisses que se amarrou no mastro e botou cera de abelha no ouvido para ultrapassar o mal onde estavam sobreviver ao canto das sereias nesse momento de grandes embates nesse mundo em que as pessoas falam demais e não tem conteúdo eu pessoalmente acho que grande parte da OAB está amarrada no mastro da constituição tentando fazer o possível para preservar os seus valores entendendo que no mundo líquido alguém mencionou a liquidez do mundo citando Bauman a liquidez do mundo líquido é cada vez mais difícil você ter um mastro para você se amarrar então eu acho que é muito interessante que a gente viva eu pessoalmente acho muito interessante o mundo que a gente vive é um mundo em permanente mudança e a gente tem que estar sintonizado com as mudanças sem perder aquilo que verdadeiramente importa eu acho que são os valores humanos do contrário a gente corre o risco de se tornar uma humanidade muito pior só para terminar de novo porque uma coisa faz a gente lembrar outra outro dia eu vi um texto que me impactou muito fiquei muito impactado um texto de um professor judeu Heron falou da herança hebraica um professor um cientista político judeu dizendo o seguinte na época de Hitler havia universidades na esquina entendeu então assim quando você tem uma mentalidade social que é capaz de absorver a maioria com uma mentalidade totalitária isso é muito preocupante então assim na época de Hitler existiam universidades e aqueles que estavam contra foram perseguidos mesmo foram mortos perseguidos e os outros se adaptaram e se calaram a gente tem que fazer um esforço gigantesco nesse momento do Brasil nessa sociedade permanente transformação para não deixar que se instaure uma mentalidade totalitária que seja capaz de impedir a democracia e a liberdade de expressão então nesse momento as fake news e a liberdade de expressão eu acho que é um dos aspectos icônicos do que a gente está vivendo e a gente tem que trabalhar para preservar a liberdade de expressão e preservar a democracia sem permitir que as fake news sejam instrumentos contra a democracia bom é essa a colocação final espero que eu tenha ajudado a responder o que você me perguntou desculpe eu vou aproveitar que você já tinha dito que ia ter que sair esse horário eu vou pedir para a gente tirar nossa foto agora e eu continuo com o pinga-fogo eu peço para vocês ficarem só no centro da câmera e dar um grande sorriso para a gente tirar uma foto que eu aproveito para o professor Luiz ou para aí deixa o professor chegar aí pronto professor Luiz deixa eu agradecer sua participação eu sei de seus horários de seu comprometimento a gente vai continuar com o debate e conte conosco viu eu espero parabéns pelo trabalho espero que dê tudo certo um beijo no coração para cada um que está nos assistindo especialmente Lucas Laíri, Heron Fernanda tchau Tadon obrigado eu vou eu vou eu vou continuar aqui com o professor Lucas daqui a pouco eu vou para a Fernanda para o Laíri e para o Heron é professor Lucas eu queria trazer você você é vice-presidente do maior do maior da maior associação de pesquisa brasileira na área jurídica você vem trabalhando eu vejo você sempre na IGT de direitos fundamentais trabalhando a liberdade de informação a liberdade a liberdade de expressão como é que você vê essa perspectiva como é que você e o professor Heron trouxe para a gente seus comentários essa perspectiva que os grandes difusores os grandes centros de conhecimento não estavam na região norte e nordeste e ainda não estão como é que a gente pode fazer para mudar essa realidade e fazer com que esses centros que são e eram periféricos possam também produzir conhecimento de qualidade e conhecimento que evite as fake news bem excelente pergunta tá ligado acho que tá ligado estamos escutando né então tá bom bem primeiro é importante a gente dizer né que o o nordeste era era a região que menos programas de pós-graduação a gente tinha e há na verdade uma me parece que os programas eles esquecem de conversar entre si de fazer diálogos entre si e acabam sempre dialogando com aquela supremacia que havia com os programas do sudeste sul do país se a gente for ver né houve um crescimento exponencial hoje todos os estados do nordeste possuem programas de pós-graduação existem mais de um programa em Sergipe existe mais de um programa na maior parte dos estados houve um crescimento grande na área da pós-graduação eu acho que hoje nós temos mais de 150 cursos de mestrado no Brasil o crescimento se deu a partir também porque hoje nós temos mais do que 1.800 faculdades de direito no Brasil então há uma necessidade de renovação de formação quanto a isso um outro problema que precisa ser enfrentado é o seguinte nós acabamos não citando nós mesmos então na hora que eu vou fazer um trabalho de pesquisa eu não procuro o meu vizinho eu não procuro um estado do nordeste a criação do fórum se deu exatamente por isso naquele momento foi exatamente uma tentativa de fortalecer inclusive para fins de avaliativos porque os programas do nordeste normalmente não tinham grandes notas na última e penúltima trienal e quadrienal houve um incremento hoje nós temos programas com nota mais elevada inclusive a USBA cresceu sua nota na última avaliação graças também a essa parceria que nós fizemos Sergipe USBA essa vários professores foram fazer pós-doutorado na USBA há um diálogo interessante né formado eu e o professor Heron como ele foi meu supervisor a gente trocou muitas experiências e por exemplo trazia novas bibliografias para o meu curso hoje eu cito o livro do abolicionismo animal do professor Heron então esses diálogos são importantes agora produzir conhecimento precisa agora vamos falar sobre a questão da democracia e da fake news eu acho que quando a gente está discutindo dialogando a gente já está contribuindo para o crescimento para a tentativa de buscar frear um pouco essa grande massa de fake news que está ocorrendo então acho que eventos como esse contribuem para a democracia obrigado eu agradeço eu agradeço professor Lucas e eu queria eu queria escutar agora a professora Fernanda professora Fernanda tudo bem tudo certinho pronto eu professora Fernanda eu percebo que o marco legal que responsabiliza até em âmbito penal as informações verídicas não só no âmbito da internet mas também a que vai contra a honra contra a honra do indivíduo ele demorou de chegar e é uma discussão muito grande para que ele seja ele fosse elaborado você não acha e muitos ainda muitos doutrinadores vão se perguntar se deveria o direito penal se esvair nessa área discutir nessa área ou se isso seria mais uma responsabilização cível eu queria que você falasse para a gente quais são as possíveis repercussões que uma pandemia de informações verídicas pode gerar em uma sociedade como a nossa é perfeita a pergunta Tagore talvez a gatinha só apareça vai aparecer desculpa participação animal no debate na verdade Tagore foi ótima sua pergunta porque a gente termina discutindo sempre a questão da expansão do direito penal será que o direito penal precisa criar até uma época foi muito em moda a discussão de um código penal digital eletrônico justamente para poder o direito penal estar atuando especificamente nos crimes praticados através da internet essa ideia foi abandonada com o tempo a gente vê paulatinamente alguns tipos penais sendo acrescidos o código penal como essa própria invasão em dispositivo informático como a questão da distribuição por exemplo compartilhamento de imagens íntimas de cunho sexual são crimes contra dignidade sexual que foram acrescentados em 2018 no código penal algumas alterações também do pacote anticrime então a gente vê que paulatinamente o código penal ele está se atualizando para acompanhar a nossa realidade social então os crimes contra a honra estão há anos dentro do código penal mas se discutia muito se ele seria aplicado quando praticado nos meios virtuais quando você coloca na época a discussão era do Orkut hoje muita gente que está assistindo aqui não sabe nem o que é Orkut é da minha época da nossa época por assim dizer mas se discutia muito se os crimes contra a honra eram aplicados ou não naquelas ofensas dirigidas em blogs blogs Orkut Messenger etc e hoje isso é completamente superado não se discute mais isso não só pelo marco civil da internet mas antes mesmo do marco civil da internet a jurisprudência já era pacífica na aplicação do código penal essas infrações praticadas pelos meios virtuais a discussão é com relação ao juízo competente quem é que vai processar e julgar etc mas que também já está mais ou menos consolidada a compreensão então a meu ver a necessidade de ter tipos penais específicos especificamente para fake news eu entendo hoje que ele não é necessário por conta das os dados estão brigando agora por conta das previsões legais do que a gente já está previsto aí no próprio código penal mas a própria discussão também um ponto interessante que se tocou dessa disseminação de ofensas na internet seria algo para o direito civil eu entendo que o direito penal é violento por natureza na verdade isso é o contrário a todas essas previsões do código penal eu acho que só poderia o direito penal se envolver já que ele prevê pena de prisão por mais que nos crimes contra a honra ninguém vai ser preso crime de menor potencial ofensivo você aplica aí uma pena alternativa restritiva de direitos mas aí uma opinião minha como pesquisadora opinião pessoal não era nem para existir crimes contra a honra no código penal isso é para o direito civil se ocupar não era o direito penal para estar tutelando esses bens jurídicos mas a verdade é que o Estado né elencou como bem essencial tanto que está previsto na Constituição Federal no artigo 5º incisos 10 e 11 como sendo justamente direito à privacidade intimidade por conta disso que o código penal mantém o projeto do novo código penal que a gente não sabe nem quando é que vai ser vai voltar a ser debatido no Congresso enfim eu acho que já vai elaborar o outro código do outro código mas ele ele traz os crimes contra a honra não foi retirado então a tendência não só é que permaneçam como também que se amplie essa punição com relação aí a propagação de fake news mas o tipo penal fake news dissimulação de fake news eu acho que termina possibilitando uma dupla imputação bis e idem com os outros delitos já previstos no código penal e ao mesmo tempo pode esvaziar um pouquinho a própria incidência da norma penal que eu dê exemplo aqui de tantos outros crimes que você divulgar essas notícias falsas fraudadas crime enfim contra a paz social pode configurar o crime de incitação à prática de delitos apologia a crimes contra a saúde pública no caso da pandemia especificamente crimes contra a segurança nacional então meu receio também é que tinha uma tipificação específica de compartilhamento de fake news termine impossibilitando a aplicação das outras normas por configurar bis e idem então entendo pelo menos nesse momento que não é necessário não é desejável que haja o tipo penal como se discutiu no PL já foi retirado do PL agora sobre as fake news eu agradeço professora Fernanda vou trazer o professor Lahiri para o debate professor Lahiri nesse momento de pandemia o que a gente não queria era mais desinformação mais medo mais insegurança mais tumulto e a gente percebe ao ligar o jornal eu vejo o professor Heron o professor Heron tem a mania ele troca entre CNN Globo News e a Band News ele fica ali trocando para tentar se informar essas consequências dentro do momento como esse de Covid-19 quais foram as consequências dessa desinformação gerou mais medo mais ansiedade a gente vai ver isso no futuro ou na verdade a gente não soube lidar e ainda está tentando compreender esse novo momento o professor Lahiri agora eu botei para o áudio professor Tagore é uma excelente pergunta porque vários pesquisadores estão se debruçando sobre essa temática atualmente e assim eu posso aproveitar a sua pergunta com as palavras de professor Heron que foram extraordinárias em relação a complementação para trazer a seguinte questão que é quando o professor Heron ele fala sobre a relação da neutralidade nas redes sociais a gente pode trazer essa neutralidade também para as informações eu entendo assim pelo menos nas leituras que eu faço cada vez mais eu estou compreendendo que a informação hoje ela é um direito social ela é um um bem social ele deve ser repartido então ele não deve ser confinado ele não deve ser restringido e aí assim como acontece na rede que quando teve o princípio da da neutralidade onde você evita que as redes eles criem pacote as empresas de de telecomunicação criem pacotes para determinados públicos a mesma coisa a gente está fazendo com a informação essa informação está cada vez mais compartimentalizada e ela deve ser cada vez mais um bem público porque tanto tanto quando você pega por exemplo jornais como você mesmo citou assim existe uma informação que é circulada nas TVs fechadas e existe uma informação que é vinculada nas TVs abertas então as pessoas não têm acesso ao mesmo tipo de informação a mesma qualidade de informação isso potencializa no caso os efeitos de uma fake news que ela acaba atingindo mais um grupo mais vulnerável da sociedade isso é extremamente importante porque Luma e Maturana assim eles são para mim são filósofos extraordinários porque no tempo deles eles já viam uma coisa que a gente hoje está discutindo que é essa integração entre sistemas e aí a gente pode perceber por exemplo que quando a gente traz a questão da comunicação e o direito e a saúde você tem por exemplo muito tempo a gente trabalhou aqui com na comunicação de risco e com grupos de risco trabalhando por exemplo na questão da AIDS com grupos que eram etiquetados como grupos de risco grupos que eram potencialmente mais propícios a contraírem AIDS e aí qual foi a consequência disso do Sotagori foi que por muito tempo esses grupos eles ficaram estigmatizados e aí quando a gente traz hoje para a nossa situação atual ela se enquadra bastante porque quando a gente olha por exemplo a febre a gripe espanhola a gripe espanhola ela não aconteceu ela não surgiu primeiramente na Espanha ela surgiu nos Estados Unidos só que a Espanha ela ficou etiquetada com o nome da gripe e aí o que acontece muitos países evitam esse etiquetamento e aí muitos deles por exemplo quando tem um surto de uma doença eles evitam o máximo expor externamente e acaba cada vez mais segurando as informações para justamente não ter esse estigma social que acontece em decorrência da doença causa o que aconteceu por exemplo com a China atualmente existe um movimento inclusive nas redes sociais onde você tem assim eu não sou um vírus e aí muitos descendentes e chineses eles começaram a fazer essa campanha pelas redes sociais justamente porque eles estavam sendo vítimas de etiquetamento e de agressões físicas até em virtude de um discurso de ódio onde vinculava a questão do covid a a população chinesa e aí isso aproveito até para trazer a eu falo em um artigo que eu apresentei para uma disciplina ainda não foi publicado mas por exemplo acontece também com os animais quando teve a febre amarela a a comunicação errada essa essa comunicação feita a partir de desinformação gerou também isso um discurso de ódio onde as pessoas começaram a atacar macacos achando que os macacos eram culpados pela transmissão da febre amarela sendo que na verdade os macacos eram nossos aliados e não nossos inimigos porque eles eram como se fossem sentinelas que são atacados primeiro e avisam a gente que estamos sofrendo um ataque então na verdade o mosquito infectava o macaco o macaco sentia os efeitos da febre amarela muitos deles morriam e avisavam o ser humano que estava sofrendo um ataque daquele vírus só que a comunicação foi feita de tal forma equivocada que as pessoas começaram a querer matar os macacos dizendo que eram os macacos que transmitiam a febre amarela então o que eu trago disso é que e trazendo Luma e Maturana é a importância de que o direito sozinho ele não vai resolver nada o direito ele tem que estar associado ele tem que tem que estar atrelado a outras esferas sociais a outros sistemas sociais para dialogar sobre um problema que é muito complexo ele não se restringe apenas a esfera do direito ele se ele está ele abarca também esferas sociais esferas científicas biológicas e outras e também vão ter influência sobre essas questões então é é muito importante isso porque nesse momento por exemplo a gente vê pessoas que ocupam espaço de poder como por exemplo o ex-ministro da educação postar um post no twitter fazendo referências ao povo chinês associando novamente a questão da covid com esses com essa população quando você começa a ver pessoas sendo atacadas pessoas sendo estigmatizadas a gente na verdade está acabando reforçando esse discurso de ódio e essa desinformação as as redes elas têm um papel extremamente importante nisso porque a partir do momento que existe uma segmentação da informação que hoje você pode fazer você pode direcionar informações para cada público então eu posso falar de tal coisa para um público que é de extrema direita eu posso falar determinado conteúdo para um público que é de extrema esquerda e eu posso segmentalizar essa informação isso é que deve ser eu acho ao meu ver neutralizado eu acho que a gente tem que evitar cada vez mais a compartimentalização de informação isso vai até para as universidades que às vezes você tem a universidade ela acaba falando somente para si e esquece de falar para o público externo e ao se incrustar e ao se encavernar ela acaba fazendo reforçando uma câmara de eco um filtro uma bolha de filtro que acaba ela só falando para quem ela já fala então acho que é importante a gente também tratar dessa questão da comunicação em si eu vou trazer obrigado professor Larreira eu vou aproveitar a sua fala e vou trazer o professor Heron porque ele tem uma fala bem interessante ele certa feita não sei se você recorda meu amigo você dizia assim a universidade não é igreja a universidade não é religião o conhecimento não é religião aqui a gente não fala só o que as pessoas querem ouvir tem que falar também a gente precisa mexer com as pessoas falar o que deve ser dito professor Heron quando eu lembro quando eu lembro essa fala sua em um evento na faculdade de direito da federal da Bahia junto com a Ramanita não sei se você recorda você e você pega esse momento de informações não conectadas não verificadas como é que você percebe hoje o desafio do educar do ser educador hoje qual é o desafio que ele tem além de informar ele tem porque o aluno ele está com aquela informação toda hora na mão tempo ele pode olhar questionar como é que você vê o desafio de ser um professor já que você já tem mais de 30 anos como professor universitário por favor professor Heron isso eu aprendi com eu assisti a última palestra do Pessoa com Amor e Paz e isso comprovou na minha prática né iniciando ali ele dizia assim quem sabe de tudo são os estudantes então eu virei um professor importante porque eu era muito próximo dos alunos então eu acho que essa que é a capacidade que os professores tem são os professores que são só que já tinha mostrado isso com a Maia Útica a capacidade que você tem de aprender com aquele que tá ali pesquisando que tá né no dia a dia que é o estudante o professor tem aquele conhecimento dele que ele aprendeu às vezes ele fica preso naquilo ali e o estudante não os estudantes estão cada vez mais se atualizando procurando saber então estar próximo dos estudantes é acho que a primeira forma não de uma forma demagógica sem marcar né porque a universidade ela tem os seus ritos e suas hierarquias que devem ser respeitadas né eu particularmente tenho um profundo respeito a meus ex-professores todos eles né mesmo os que eu discordava eu não concordava porque é uma função muito importante hoje a gente sabe que todo toda democracia ela tem alguns sinais né o direito penal né o direito penal grande expansivo é sinal de que a democracia tá doente né quando tem muito direito penal né porque a gente sabe que os as mentes autoritárias elas utilizam o direito penal pra perseguir grupos específicos a liberdade de imprensa é atacada né porque o grupo autoritário ele sempre quer impor né a sua narrativa a sua verdade e pra isso ele precisa calar a voz dos outros das outras opiniões e é por isso mesmo pra soltar agora que eu eu sempre procuro assistir vários canais senão você fica somente com a visão né eu lembro desse ponto que a gente discutia é porque por exemplo nós que defendemos direitos dos animais nós percebemos que normalmente você tem uma causa uma você está trabalhando com uma causa você tem uma você descobre uma verdade e você quer impor a todo ponto eu estava vendo há pouco tempo um noticiário antes de começar aqui o nosso seminário sobre o punk rock e aí está um cara do tempo lá do punk rock que surgiu que era um tempo ali contra o pessoal contra na Inglaterra nos Estados Unidos também se tornou muito forte o cara disse que o punk rock se tornou chato porque começaram a dizer tantas regras o cara não podia pra ser punk não podia ter cabelo grande o cara não podia fazer letra o cara não podia o cara se tornou um saco porque se tornaram os caras bem mais radicais entendeu então esse é o grande risco entendeu a universidade ela tem que ser um local onde o professor claro que o professor tem a sua posição e a gente sabe que universidade no mundo todo os professores a maioria dos professores são professores à esquerda mas sempre tem professores que são de direita mas nos Estados Unidos você pega a universidade e a maioria dos professores são democratas a maioria tem universidade que tem mas é porque é do pensamento crítico essa essência do pensamento crítico que é um pensamento que a universidade não é um lugar de conservadorismo né tem mão de progressistas mas você tem que respeitar isso porque se você for encontrar no meio empresarial a maioria dos empresários são conservadores se você for pegar na igreja a maioria das pessoas de igreja então eu reforçava isso ou seja a igreja não é um local ou seja a universidade não é um local de fé a verdade da universidade é o veritas é a verdade que é comprovada ainda que você tenha uma posição você tem que comprovar aquela verdade que está apresentada eu só tenho muito medo que isso está agora e recentemente é o que eu tenho trabalhado com esse tema que eu finalmente depois de 30 anos estou conseguindo resgatar o meu lado musical com o direito se afastar totalmente passaram a ter dois mundos paralelos agora estou escrevendo sobre direito e arte né então esse filme Yellow Submarine de Marina Amarelo tem sido muito importante para mim porque tem sido uma aula de como você deve a democracia deve estar sempre protegida é muito importante que a gente que a nova lei de combate a fake news ela não se preocupe apenas com a fake news ela se preocupe com a fake news ela se preocupe também com o discurso de ódio e ela se preocupe também com a proteção das instituições porque sem a proteção das instituições democráticas a primeira coisa que o autoritarismo faz é destruir né destruir a consistência das instituições democráticas seculares como a universidade né como o poder judiciário o ministério público né que são instituições seculares que estão ali resistindo né que são a base do sistema democrático então é preciso que a gente tenha muito essa preocupação também porque você destrói isso você for olhar o histórico dos regimes totalitários de esquerda ou de direita a primeira coisa que o totalitarismo faz é reduzir o contato social entre as pessoas isolar as pessoas socialmente e depois isolar as pessoas na vida é o isolamento é a solidão fazer com que porque uma pessoa só solitária né ela tende a acreditar em mitos e não em verdade esse esse é um grande é o grande é o o grande o grande diferencial você tornar é por isso que o filme Submarino Amarelo começa com a música Eleanor Ribe que fala justamente de onde vem essas pessoas solitárias né então a pessoa solitária o totalitarismo torna as pessoas solitárias corta as conexões delas justamente para subjulgá-la eu adorei sua fala professor Aaron eu acho que e ficam mais manipuláveis né a pessoa só ela eu me lembro eu gosto muito de tinha uma série o Marco Polo que passava eu adorava essa série foi até cancelada e tinha ali o o conselheiro do rei né o conselheiro do rei aquele rei ele sempre queria o conselheiro do rei quando era um sujeito mau ele queria sempre deixar o rei isolado e só ele era o único o único a conselhar o rei porque ele podia manipular aquela informação de qualquer forma para que ele chegasse no ouvido do imperador do rei da forma que ele queria e ele podia assim ser manipulado então eu acho que com essa fala do professor Heron eu vou fazer aqui a nossa última rodada de conclusões finais pedindo para cada um de vocês deixar uma mensagem pedindo para cada um de vocês deixar um 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 ideal de que como que esse discurso de ódio como é que essa pandemia dentro dessa da pandemia de covid-19 vem criando barreiras para o nosso desenvolvimento e barreiras não para o desenvolvimento econômico e social apenas para o desenvolvimento como professor era um movimento individual para que a gente possa crescer só assim a gente possa fazer uma sociedade ainda mais justa igualitária com igualdade de oportunidade para todos eu queria antes de passar a palavra para cada um de nossos falas antes de hoje já agradecendo muito o fato de vocês terem disponibilizado do horário para discutir um tema de tanta relevância atual eu queria conversar com você que está nos assistindo para não apenas se inscrever no canal e compartilhar mas fazer essa corrente do bem que é difundir informação de qualidade difundir informação não apenas verificada mas altamente discutida você percebe que nossos falastrantes cada um tem sua ideia própria seu pensamento próprio e sua corrente doutrinária que segue fazer com que a gente possa informar ainda mais cidadãos e tirá-los da solidão aproveitar a fala fazer com que esse espaço virtual seja um espaço para diminuir a insegurança o medo e a ansiedade em que todos estão passando nesse momento de isolamento então vou voltar e vou pedir aqui vou começar com você Fernanda já agradecendo nossa professora do programa de pós-graduação em direito da Universidade Católica de Salvador professora Fernanda há como responder a todos esses questionamentos eu queria a sua mensagem para a gente encerrar a live de hoje primeiro agora deixa eu agradecer de novo o convite que se me fez professor também parabenizar pelo canal maravilhoso quem não se inscreveu ainda se inscreva só conteúdo de qualidade temas extremamente relevantes para a sociedade inclusive hoje no nosso debate e a mensagem que eu queria deixar Tagore pegando justamente essa visão do direito penal é que a informação ela deve ser sempre analisada de forma crítica como o professor Aron falou é importante você analisar diversos meios de comunicação diferentes verificar se aquela informação que está sendo passada ela tem uma comprovação científica se há um fundo realmente de veracidade naquela informação o compartilhamento é hoje responsável de fake news já saiu em muito dos meros crimes contra a honra hoje nós temos situações extremamente graves de crimes contra a segurança nacional defesa de fechamento do congresso nacional defesa de fechamento do Supremo Tribunal Federal intervenção militar que já são crimes sim relevantes que é para o direito penal por óbvio se miscuir tratar então hoje o grande perigo é que a gente está tentando contra a nossa saúde a gente está tentando contra a nossa liberdade a gente está tentando contra a paz social justamente em razão dessa disseminação e divulgação desenfreada de fake news a gente está muito mais numa situação hoje misturando um pouquinho aqui da parte de religião que vocês comentaram com relação à academia mas hoje a gente vê seitas verdadeiras seitas defendendo posições extremadas de um lado e de outro e não se procura verificar exatamente qual é a veracidade dessas informações e mesmo você analisar aquilo que você defende as pessoas estão tão extremadas porque envolveu religião envolve política ninguém se preocupa realmente com a base científica com a pureza daquela informação por assim dizer se é que eu posso falar em pureza de informação mas a minha mensagem seria essa sempre verifiquem reverifiquem chequem rechequem aquela informação que vocês receberam procurem sempre discutir com pessoas que discordam das ideias de vocês porque isso é importante para você revisitar aquela informação de repente com outros olhos e evitem compartilhar algo que vocês tem ali ainda que o mínimo de dúvida não compartilhem porque os danos hoje para a sociedade que a gente vem enfrentando com o compartilhamento de fake news a gente está pagando um preço extremamente alto para isso eu estava num evento com o professor Geraldo Prado no início de julho em que hoje a gente está brigando com pessoas que estão brigando para não ter liberdade quando a gente pede a ditadura militar quando a gente pede a intervenção militar o fechamento do STF do congresso o que a gente está pedindo é a volta da ditadura a gente está pedindo para não ter liberdade então é muito importante que hoje se dê um freio nas fake news que as pessoas tenham essa consciência mas não vai ser poder judiciário que vai dar freio não vai ser poder legislativo não vai ser poder executivo quem vai dar o freio a própria sociedade quando começar realmente a ter um juízo crítico então era essa mensagem que eu queria deixar agradecer mais uma vez o convite para mim foi um prazer enorme eu recebi aqui uma verdadeira aula dos meus colegas aqui foi bastante enriquecedor o debate eu devolvo a palavra para o professor Tagore abre o microfone Tagore é que o computador travou aqui um pouco mas é a tecnologia atual que a gente tem que vivenciar eu vou convidar o professor Lucas Gonçalves professor Lucas que prazer tê-lo aqui conosco o professor Lucas é um grande parceiro e eu sei que a gente te desafiou hoje eu queria saber qual foi a resposta desse desafio veja foi fantástico essa manhã a gente poder discutir trazer informações trocar experiências e eu acho muito enriquecedor a gente poder dialogar com pessoas que também estudam algumas coisas que a gente estuda mas também diversas por uma satisfação poder estar com os outros professores é muito importante a gente poder continuar o nosso trabalho que é divulgar a pesquisa que é fazer com que as pessoas continuem se informando e não se informando porque veja hoje a gente tem e aí eu só queria chamar a atenção porque muita gente não percebe a partir de 2015 quando surgiram os algoritmos nas plataformas que são cada vez mais mais modernas cada vez elas melhoram cada vez elas se expandem e é bom a gente chamar a atenção se elas são gratuitas elas vivem de que? a publicidade elas vivem de publicidade e a plataforma para vender sua publicidade ela busca engajamento agora no momento atual a gente está com um problema seríssimo para a democracia por quê? porque a plataforma hoje ela é direcionada e programática pelos anúncios se a gente for pensar na questão das eleições as eleições e o próprio debate público elas são fragmentadas como a gente falou elas estão em bolhas mas a gente tem um problema sério que na verdade quem é que vai será que a gente tem realmente um debate público aberto? não eu digo para vocês que não eu digo que o debate público hoje ele tem preço né e você fala para as pessoas que tem um engajamento igual ao seu é importantíssimo para a democracia que a gente reflita a respeito disso porque a publicidade às vezes dessas redes elas não são nem contratadas dentro do país a publicidade é contratada fora a liberdade de expressão né ela paga né ela pode ser ela tem que ser ampla e restrita mas ela pode sofrer restrições por exemplo quando nós vamos para a Europa e a gente quer usar as redes sociais a gente é obrigado a usar o nosso passaporte para a identificação do chip então algumas pessoas falam ah não a gente vai tolher a liberdade de expressão se a gente obrigar as plataformas com mais de 2 milhões de pessoas a fazerem com que as pessoas forneçam dados reais inclusive talvez tenham feito que colocar a identidade eu acho que a gente vai conseguir se ocorrer isso né saber quem são as pessoas que propagam fake news que propagam o discurso do ódio responsabilizá-las isso é o pressuposto da democracia a constituição diz lá quem atentar contra a honra de alguém quem fizer alguma coisa vai ter a sua responsabilização então a gente nesse momento primeiro né muitas das coisas que foram faladas a gente tem que combater a desinformação como é que se combate a desinformação com ampliação da liberdade de imprensa né com ampliação de canais de comunicação que são muitas vezes tendenciosos então a gente precisa neste momento né propagar a liberdade de expressão ela é inegociável ela é algo que é caro a democracia porém ela não pode ser utilizada como barreira para o discurso do ódio para as fake news né então é o que a gente tem que compartilhar informações verdadeiras a gente tem que compartilhar informações comprovadas se não for não compartilhe então é mais ou menos isso que eu tinha para falar queria agradecer uma satisfação que está perto de vocês pela tela né professor Tagore professor Enon professor Lari professora Fernanda o professor Luiz também teve que sair mais cedo e todas as pessoas que estão vendo ou vão verificar vão assistir mais para frente é importantíssimo que a gente continue pesquisando né as nossas pesquisas nossos debates elas fazem com que a democracia seja viva e pujete muito obrigado 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 você professor Lucas Obrigado pela participação vou chamar o professor Lahiri Professor Lahiri eu acho que primeiro eu lhe parabenizar é nosso ainda não é Gresso mas nosso estudante do programa de pós-graduação da Universidade Católica de Salvador que vem fazendo um trabalho desenvolvendo um trabalho denso e inovador então queria saber quais seriam assim quais as considerações finais que você poderia trazer para o público e que possa lhe ajudar também na elaboração de sua dissertação que a gente já está já está aqui ansioso para ler por favor Primeiramente professor Tagore eu queria agradecer não tenho palavras assim de poder participar de sua live desse projeto seu que eu acho formidável na presença ainda mais de figuras que eu só tenho orgulho de ter participado e de estar de ter contribuído na verdade com minha formação acadêmica alguns agora contribuindo outros já há um bom tempo já há um tempo maior contribuindo então assim eu tenho só orgulho de estar participando com vocês aqui dessa desse debate e falar que eu acredito muito que num tripé num tripé de que vai solucionar ou quer dizer que não é que vai solucionar mas que vai combater esse avanço dessas fake news que é justamente a educação a transparência e a tecnologia eu acho que esse tripé de você pegar a educação eu acho que a educação ela cada vez mais ela deve ser alçada a um patamar de importância absoluto aqui no nosso país porque se a gente está combatendo o incêndio agora é porque faltou gente para combater o início o foco do incêndio lá no início e aqui eu deixo meus minhas saudações assim minha admiração aos professores principalmente aqueles professores do ensino fundamental que são a base da nossa educação porque essas crianças que estão surgindo nesse contexto agora estão imundadas por essa infodemia que estão imundadas por essa disseminação de fake news são esses professores que na verdade tem um papel extremamente importante de educar essas crianças para que no futuro elas tenham um senso crítico e possam elas mesmas identificar o que é e o que não é falso o que é dissimulado e o que não é dissimulado então educação midiática educação fundamental educação ensino médio educação científica eu acho que cada vez deve ser mais valorizada ainda mais nesse momento agora que a educação ela está sendo atacada de forma tão severa no nosso país a transparência porque porque para mim democracia não se faz sem transparência eu acho que quanto mais principalmente de dados públicos quanto mais a gente incentivar a transparência e cobrar transparência dos nossos governantes mais a gente vai ter informações e dados para justamente questionar o que justamente está sendo passado para a gente de forma errónea então esse acesso a dados ele deve ser cada vez mais estimulado e por fim a questão do da tecnologia a tecnologia ela deve ser um instrumento para a nossa autonomia para a nossa libertação e não para o nosso aprisionamento então como o professor Lucas trouxe bem ele bem falou a tecnologia ela não pode ser utilizada como um mecanismo de manipulação ela não pode ser utilizada como um mecanismo de de aprofundamento da desigualdade social tem uma coisa assim que eu que eu acho maravilhosa que eu que eu que foi uma experiência nesse período de pandemia que eu acho que a gente deve levar para a nossa vida que foi a questão da de Paraisópolis em São Paulo quer dizer quando chegou essa pandemia a maior preocupação foi que essa pandemia chegasse as pessoas mais vulneráveis justamente as comunidades mais periféricas e aí a principal ação dessa comunidade foi fazer o que como é que a gente vai fazer já que o Estado ele é omisso já que o Estado ele não não atua da forma correta no nosso espaço vamos nos defender contra o vírus e aí eles começaram a fazer várias palestras trazer a universidade trazer institutos para dentro da comunidade fazer uma comunicação maciça com com a população para que ela tomasse informação e soubesse de como lidar com as questões envolvendo o covid dentro daquela realidade delas e assim e hoje eles conseguiram reduzir bastante os casos dentro da comunidade então acho que educação transparência e tecnologia adequada eu acho que a gente pode combater ou pelo menos combater de forma mais equilibrada as fake news então deixo aqui novamente meu agradecimento por estar participando foi um debate muito rico e que eu vou levar com certeza várias considerações aqui a respeito do debate que teve para os meus estudos e para a minha pesquisa então agradeço novamente meu amigo Heron mais uma live para a nossa videoteca agradecer a parceria eu acho que convidar todos que quinta-feira que vem tem mais um debate às nove horas estejam conosco professor Heron suas considerações finais e logo depois de vocês já agradecendo a todos muito obrigado eu estou vendo vários comentários ainda professor Heron acabar eu jogo a vinheta e a gente se encontra na quinta-feira tá bom obrigado professor minhas palavras são para agradecer eu acho que essa tá ouvindo não? ligou? ok? as minhas palavras são para agradecer dizer que esse mundo pós pandemia ele trouxe uma coisa que já estava sendo prevista vai provocar uma mudança né ou seja permitiu uma proximidade virtual maior você pode fazer coisas que você não fazia então está sendo mesmo isolado a tecnologia nos auxilia então eu quero primeiro agradecer a Lucas né Lucas nós estamos você está me devendo escrever um artigo junto sobre esse tema então a gente precisa escrever sobre esse tema Fernanda você quero dizer que aquele artigo que nós escrevemos sobre ecocídio está bombando aí viu ontem mesmo já fiz uma live com uma professora da Universidade da Nigéria discutindo justamente isso e dizer você que eu já estou traduzindo para o inglês vou mandar você para você fazer a revisão para a gente publicar aí no exterior Lahiri você está de parabéns viu está de parabéns seu tema leve em consideração sempre os dados né lembre que se você está falando ali daquela eu estava olhando dados que confirmam eu estava vendo quem vai pagar pelos erros que o primeiro ministro da Itália cometeu que quando o vírus surgiu ele negou o vírus e foi aquela mortandade na Lombardia naquela zona vermelha dizer que o Ministério Público já colocou ele o ministro da Saúde da Itália para para depor sobre sobre esse fato né a Suécia também né vamos ver porque afinal de contas eu acabo recebendo a notícia aqui de um amigo meu que está com a mãe em estado entubada para morrer quero saber quem vai pagar por esses mortos né decorrente de erros políticos né por exemplo vou assim para você eu acho que a Bahia né tem dado um exemplo de que numa situação dessa é preciso se unir né nós temos dois governos ideologicamente divergentes que se uniram para combater essa epidemia e o resultado é que a Bahia embora seja o quinto estado acho que populacionalmente ela é o décimo oitavo em número de mortos né em taxa de mortalidade especificamente então é que isso sirva de exemplo né porque no momento desse é preciso que todos nós esqueçamos ideologias interesses e pense na saúde da população e você agora dizer também que já faz muito tempo da nossa parceria desde você foi meu aluno mais mais brilhante que eu tive o que mais né tem se destacado né e eu quero dizer que também está fazendo falta de escrever um artigo junto tem muito tempo que a gente não escreve nada junto porque cada um você virou doutor pós-doutor e a gente produzir alguma coisa junto aí vou pensar aí aliás eu já dei a ideia vamos ver agora quem é que vai começar eu acho que é você que tem que começar primeiro o discípulo que começa tá que é falar sobre a história do J.A. certo e a gente aprendeu professor a gente aprendeu isso na live do Técio né nas quatro gerações quem puder assistir professor dá um show lá falando sobre as gerações eu vou deixar professor você finalizar e vou colocar a vinheta e aí Legenda por Sônia Ruberti